Cadu, vambora, tá atrasado, a gente tem que trocar de roupa pra começar o podcast. Calma, minha filha, tava no Bretas. Misericórdia, você comprou coisa pra casa inteira. Comprei pra casa inteira, comprei pros meus amigos, pra minha família, é tudo produto do Bretas. Dá esse biscoitinho pra mim? Pode ser, eu vou lá, eu volto lá no Bretas e compro mais um, pode ser. Ou seja, você não passou em mais lugar nenhum, você comprou material de limpeza, comprou produto de... Tem papel higiênico, o que mais que tem? Café, lencinho, humedecido aqui embaixo, sabão e pó, arroz. Pra que que eu vou passar em outro lugar, no Bretas tem de tudo. Olha aqui, bisnaguinha pra passar no café da tarde aqui, pras crianças, corta aqui a bisnaguinha, põe uma manteiga. Tem bolacha creme cracker, tem de tudo, tudo isso daqui é produto do Bretas. Tem a marca Bretas, tá escrito aqui, e é produto de qualidade, bom pra caramba. Tá bom, você tá perdoado o atraso, a gente precisa subir pra trocar de roupa, pra começar o programa, mas só com uma condição. Qual? Você me leva pra fazer uma compra completa na minha casa com Bretas também? Mas é lógico, minha filha, pode contar comigo aqui, ó. Vai que já é meu, tá? Eu vou te dar esse daqui também. Chegamos! A nave espacial do Um Centavo Podcast aterriza aqui na tela do YouTube, no Facebook da TV Alterosa Sul de Minas, né, Ara? Eu acho que ele deu um spoiler do que nós preparamos pra vocês nesse primeiro, gente. Será? O primeiro episódio é um negócio, não é mundial, é o que que você falou, Cadu? É interplanetária. Vocês conseguem ter noção do que a gente preparou pra vocês? Vem com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão amar esse podcast, foi feito com muito carinho, com o coração assim, ó, batendo. Tô animada. E as nossas convidadas hoje, meus queridos... Olha, é... A gente tinha que começar com elas. O podcast, ele é feito em Varginha, no interior de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais. Então a gente tinha que entrevistar a Liliane de Fátima, que tá aqui do meu lado direito, e a Valkyria Aparecida, que são quem, Nayara? Queridos, elas são nada mais, nada menos. A gente tá ali, elas são nada mais, nada menos do que as meninas do caso do ET de Varginha. Tananana, nananana, nananana, pin, ah, ah, pin, ah, ah. Como é que é outro, né? Oh, oh, ah, ah. Não, isso é da outra empresa. É, não vou falar disso, que é da outra empresa. Gente, agora, numa boa mesmo, o negócio é tão doido, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre o caso do ET, vocês já viram várias reportagens, vocês já viram, inclusive, elas repetirem um monte de vezes. É a mesma história, né, meninas? É, muita. Tenho certeza. Só que hoje o negócio aqui vai ser diferente. Podcast é diferente, e um centavo é mais diferente ainda. Então aqui vai rolar um papo muito descontraído, muito legal, e coisas que elas nunca contaram para ninguém. Exatamente. Começando aqui, perguntar algo que ninguém pergunta, normalmente, que o povo só quer saber daquela época. Quero saber de vocês, meninas, depois de quase 30 anos, né, são 26 anos aí de história do avistamento do ET de Varginha, depois de 30 anos, como é que está a vida de vocês hoje? Vocês estão fazendo o quê da vida? E ainda tem gente que fica enchendo o saco? Olha, esse AT aí, aconteceu mesmo? E aí, Liliane? Sim. Bem, no momento a gente não está fazendo nada. Tem muita gente que ainda vem, pergunta para a gente sobre o caso, quer saber, né, são os nossos fãs. E a gente está procurando fazer alguma coisa. Não sabe o que vão fazer ainda, mas vamos fazer o que vai fazer. Vocês tinham uma loja de suco aqui em Varginha. E aí agora vocês estão tentando buscar um novo negócio, tentar buscar uma outra carreira. Sim. Procurando emprego. Procurando emprego, atenção nasa. Empresários que estão assistindo esse negócio, vão abrir um trem de ET. Elas já estão há 30 anos falando de ET, vão fazer um trem lunático, é um trem de ET, ué, Cadu. Mas você sabe o que é interessante? Eu falei para ela trabalhar na nave. Lá, não tem uma nave. Gente, eu tenho que abrir um trem dos seis. Pensa com a C, quem estiver assistindo aí, pensa comigo que se não ia ser legal ter um negócio de ET real, assim, aqui em Varginha. Suco ET de Varginha. Olha, o suco verde que fica... Você toma... O suco detox, né? Detox. É um detox de Varginha. Vamos dar um nome. Mas é que é curioso o que você está falando aí, porque assim, a gente às vezes fica... Eu que sou nerd, eu gosto muito dessas coisas aí de ufologia, né? Eu gostava muito do arquivo X, dessas coisas aí. Eu sempre gostei. E tem o caso Roswell, nos Estados Unidos. Os caras ganham muito dinheiro com esse caso lá. Se eu não me engano, da última vez que eu vi, era coisa de bilhões de dólares que movimentava com isso. Nunca chegaram para vocês e falaram, vamos fazer um parque temático do ET igual o parque da Turma da Mônica? Ninguém falou nada? Isso não. Porque se chegasse na hora... O povo só faz o quê? Me conta. Só aquelas perguntas. É verdade mesmo? Mas é verdade mesmo? Aconteceu mesmo? É essas perguntas. Olha, bom... Cadu, pega esse papel que você separou, pelas pautas, rasga ele, joga fora. Não, já. Que não vai acontecer essas perguntas aqui mais não. Nossa, ele passou. Fazer o quê? Não pode fazer mais perguntas. Meninas, o que vocês fizeram depois desse acontecido? Tudo que aconteceu na verdade de vocês? Porque deve ter sido um bafafá. Deve ter acontecido muita coisa durante esse tempo na vida pessoal de vocês. A gente quer saber o que rolou. Então, fizeram muita coisa na nossa vida pessoal. Muita coisa mudou. 26 anos. 26 anos, né? Casei, descasei, casei de novo, descasei. Eu vou ter que fazer uma fofoca aqui. Eu posso fazer fofoca, diretor? Eu vou fazer fofoca, diretor? A irmã dela aqui, ó. Posso falar? A avó falou que a casou mais 10 vezes, gente. 10? 10, não. Foram 3. 5. 3. A irmã tá dedurando. Mas se você parar pra pensar, é aquele negócio que a gente fala assim. Nossa, o homem é de outro mundo. É de outro mundo por quê? É por isso. A mulher viu o ET, cresceu, entendeu? Ela quer um homem de outro mundo. Então, enquanto ela não achar, ela não vai parar. É isso que eu quero saber. Faz a pergunta. Tipo assim, todos os casamentos que você teve. Os 72 casamentos que você teve aí. Quem casou mais que o Fábio Júnior. Eu queria ter casado com o Fábio Júnior, mas não deu certo. O Fábio Júnior, né? O Fábio é o que é esse. A alma, gente. Todos perguntaram, tipo, sobre o caso, o que que teria acontecido. Sempre veio essa indagação durante o relacionamento que você teve? Bem, o meu primeiro foi meu amigo de infância. Então, viu tudo. Não precisava nem perguntar. Se perguntasse, tinha que bater, né? Né? Mas, assim, né? Ciúmes, não deixava eu dar entrevista. Não gostava que eu desse entrevista. Né? Então, fica um pouquinho mais difícil, né? Então, terminei. O segundo, não gostava nem de tocar no assunto. Por que, será? Ah, era... Encheu o saco. É. Ele era chato. Mas chato, tem como sentido. Por que que ele não gostava de tocar no assunto? Ele achava que era mentira ou alguma coisa do tipo? Não, não. Não, eu acho que era porque... Sistemático. Sistemático, né? Era muito assim. Talvez. Aprofundado na religião também. Ah, tá. Então, assim, não gosta muito, né? Aí é diferente. Achar o roteiro do cabelo. Isso, pois é. Isso aí. E agora, uma terceira pessoa que eu conheci, assim, aí eu já conheci através do caso. Como que foi isso? Ele veio de longe para nos conhecer. Entrou e saiu. Qual cidade que ele veio? Nossa. País. Estado. É da BO. É da BO. Vamos falar. Pira-se, Caba. Pira-se, Caba. Mas aí, então, ele veio por causa do caso? Não, assim. Ele veio trabalhar, passou por Varginha. Porque queria conhecer ela. Eu queria conhecer. Tava de papo já? Não, não. Na época, eu tava casada, né? Com o segundo, veio, conheceu a gente, assim, né? Viramos amigos, tanto eu como a Val. Não teve nada. Daí, e três e três meses, ele voltava para trabalhar e ia na lojonesse tomar um suco. Ai, o suco de outro mundo. Suco que bom. Então, e teve uma vez que ele ficou muito tempo sem vir. Ai, quando ele voltou, eu já estava separada. Aí, pronto. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Aí que eu caio nisso. Mas aí... Certo, né? E agora você está no quarto. Agora eu estou com o atual. O atual que ainda não pediu. Não pediu. A gente mora junto. O atual gosta do rolê, do assunto, sabe? Você tá aqui hoje. Gosta, sabe. Já teve, assim, né? Vários avistamentos, assim, estranhos. Ele teve. Não, a gente, né? A gente viveu com uma coisa, assim, meio diferente. Ele fala assim, ó. Será? Falei, não, não vou. Ou eu chamo ele e falo assim, olha ali. Ele, não, não vou nem olhar. Ele tem medo. Ai, que a sua mulher é vigiada por ele. Pois é. A casa dela tem, assim, uma visão. Que eu moro lá no aeroporto. Linda a visão da minha casa. Aí você vê um balão e já fala, olha lá. Não posso ver nenhum, assim, um aviãozinho de noite. Que eu já pensei, ai, será? Ah, não foi dessa vez. Nossa Senhora. Prepara até o celular dessa vez. Mas não foi. É, dessa vez. É um negócio mais fácil, né? Ô, Mariana. E você, o que você fez? Tô curiosa pra falar. É isso que eu ia perguntar. Que ela tem uma cara de brava, hein? Então. Eu sou brava. Muito. Tô casada até hoje. Casei com meu vizinho. Vizinho da época? Meu vizinho da época. Olha que coisa. Então ele sabe de tudo. Ele presenciou tudo. Então ficou de boa. Ele viu tudo. Ele viu tudo. A sorte que a gente é boa, né? Porque se não fosse vizinho, ficou sem graça. Nossa. Não, então tá de boa. O bom que se for vizinho e amigo de infância, às vezes, né, rola um romance bonito desse daí, né? É, uma ferro. E tá junto até hoje. Lógico. Muito brava. Vou fazer 17 anos de casado, dia 3. Andar na linha. Na unha. Deixa comigo, você vê que eu te chamo o ET de jovem, eu não te faço. E nesses 26 anos, vocês devem ter dado entrevistas pra muitos órgãos de imprensa, não só brasileiros. Mas, na época, eu até fiquei sabendo que veio um órgão da Coreia, da... Isso, vieram pra cá, a gente não entendeu nada que eles perguntaram. Não, a Coreia, na época, eu trabalhava na Bonfim. Aí eu lembro que a gente tava lá, normal, atendendo, aí eles chegaram com umas câmeras desse tamanho, correndo, eu achei que era assalto. Todo mundo na loja, eu correndo, eram os benditos coreanos. Mas, como que aconteceu? Entrou de uma vez, assim, com uma câmera, parecia um míssel, gente, um trem correndo. Sim, vocês não têm ideia. Mas era a Coreia do Sul ou do Norte? Porque depende. Ah, sei lá, pra mim era tudo igual. Eu acho que o Cadu ia perguntar o que que marcou vocês de entrevista, né? É, eu queria saber... Então, eu já entendi que o da Coreia... Porque a gente tava falando aqui nos bastidores, né? Vai sair um documentário agora, né? Nos próximos dias ou meses, da Amazon Prime Video, relembrando o caso, né? E aí, vocês tiveram que reviver tudo isso, gente? Novamente? É, não, mas esse foi muito bom, porque a gente não teve que falar, desde o começo, as mesmas coisas, as mesmas histórias. Foi diferente, então? Foi diferente. A gente teve que voltar no terreno, mas isso aí é normal, né? Toda vez que a gente tem que ir lá, tem que rebentar aquele cadeado. É um sacrifício. Arrebenta o cadeado aqui, porque é da prefeitura, não é da prefeitura. Não sei o que que é, mas... Eu não sei de que que é, não, mas tem quadrinho do ano que ninguém construiu lá. Ninguém construiu. Por que que eles não dão esse terreno pra gente? Tem todas as entrevistas, nós íamos lá. Ó, fica a dica, né? Quem sabe vocês não constroem... Pois é. Um negócio de vocês... Pois é. Um bar, um parque, alguma coisa de ET. Um parque que vai ter um parque, gente. Gente, primeiro que o parque não dá pra fazer. Parque do ET. Mas é um pouco que ela não cabe nem... Mas não sei, põe um ET com a boca aberta, tipo um tobogã, assim. Aí sai pela boca. É, mas se tiver... Uma sorveteria. Não, uma sorveteria. Isso. Pula-pula no chifre. Não, mas eu vou dar a minha singela opinião aqui. Sorveteria, sair, tarará. Tá, vocês não estão fazendo o que a galera de Varginha faz, que foi aproveitar o ET. Eu acho que vocês são as mulheres. Vocês viram o negócio. O negócio aconteceu com vocês. Eu acho que tinha que ser um negócio mais científico. Não de ficar lá, né? Trabalhando, né, gente? Mas assim, eu acho que tinha que ser um negócio que desperta interesse. Porque isso é nível mundial. Então, se vocês abrem um negócio, tipo um museu, sei lá, alguma coisa do tipo. Não sei. O museu tá pra sair já faz 30 anos. Quando eu estiver trabalhando no museu, você vai lá no museu. Vamos lá no museu. Ela tem cara de museu, então ela vai trabalhar no museu. Todo mundo fala que é minha cara, gente. Olha isso, gente. Quem é a mais velha? Eu cheguei e falei, vocês são gêmeas. Eu não pareço a mais nova aí, olha só, viu? Você é a mais velha e... É, um ano ou um pouquinho, só um ano e dois meses, só. Gente, vocês parecem muito. O ET, a pai que eu vi, o Vó Fundinho. A que usa igual ao Jesus amado. Viu uma, falou, tô vendo miragem. O que tem que acontecer? Olha isso aí. Quem sabe ela veio do futuro. É o do passado. Aqui. Mas então esse documentário da Amazon aí fez com várias pessoas. Sim. Não foi só com vocês. Não, com vários testemunhos. Porque aqui, depois a gente vai entrar mais nesse caso, porque até hoje é um ribuliço aqui na região e no mundo todo. Mas no caso, então, vocês estavam falando que até eles foram atrás de algumas pessoas aqui na cidade também, né? Sim, conseguiram entrevista. Vai ser muito bom. Eles ficaram na praça lá com... Com umas plaquinhas? É, com umas placas perguntando, né? Alguém da época, do ano, que sabe de alguma história, conte pra nós. Ah, mas aí... Aí ficou lá na porta. Aí pega um cachaça que tava tomando uma lá no barco, aí vai chegar lá, u, eu sei. Ó, falar pra você. Eu vi dois. Eu vi também. Esse povo tava preocupado com aquelas meninas enterrando lá, mas eles tavam lá no terreiro da minha casa. Eu fiquei quietinho, que eles me prometeu que se eu não falasse, eu matava. Mas já passou tanto tempo, eles vão me matar mais, não. Vai saber. Os homens de preto. Não, mas é o que muita gente falou, né, gente? Então, ficou uma semana. Eu sei que eu encontrava com eles no centro e eu peneirava. Isso aí é correndo. Os caras são da gringa? Eles são de outro país? Eu já ia falar de outro planeta. De outro país? É de outro país. Não lembro da onde que é, mas que... Mas são. Ó, legal. E eu quero saber aquele negócio lá do... É do Canadá, não é, meu? É do Canadá? Ai, eu acho que é. Se não for, vai ser. Então, por que mais? Nesses últimos anos... Gente, a cabeça tá ruim, eu não lembro. Não, gente, muita gente que entrevistou você, gente. É. Eu quero saber quantas pessoas acessam vocês, querem saber, querem tirar, sugar mesmo, tudo de informação. Então, não tem como decorar. É. Espero que vocês se lembrem do podcast, um centavo. Exatamente. Vai compartilhando. Compartilha o vídeo aí pra mais pessoas, porque agora a gente vai entrar no... Vamos entrar nas perguntas que vai ser repetitiva. Não, antes... Tô com medo de jogar a pauta na forma. Antes de ser na repetitiva, fala um treino pra mim. Desse tanto de entrevistas que vocês duas... Vocês sempre deram entrevistas juntos ou separados? Ah, a maioria juntos. Só com... É. Teve o Danilo Gentili, eu dei só eu, porque ela não quis. Não quis dizer que ela não quis dizer, eu fui proibida de dar. É, o marido dela não deixou na época. Ah, era o marido? É. É, marido. Como assim, gente? Meu sonho é no Danilo. Ciúmes, né, gente? Ciúmes. Não, e foi até engraçado nessa época, né? Eu passei... Eu ia pra casa da minha mãe pegar meu filho, aí eu vi... Acho que tinha três moços encostados no carro, aí eu falei, nossa, que moço bonito. Passei. Só deu aquela... Aí eu entrei e falei, mãe, tem um moço tão bonito lá na rua. Ela falou, ah, tá esperando pra falar com você. Eu falei, nossa, quem será que é? Aí era ele. Mas eu sou tão... Desatualizada que eu nem... Nem sabia crer ele. Ah, não, peraí. Então vamos fazer um parênteses aqui. Foi na época do CQC. Foi na época do CQC. Você não deu pra ele a entrevista no Danilo Gentili, o De Noite, da SBT. Não, não, foi no CQC. Ah, isso foi que ano? Você lembra? Foi muito... Bem distante, que eu não lembro. Mas os caras nem ligaram pra vocês. Chegaram aqui de bonde? Não, eles falam assim. Chegou chegando. De bonde. E aí? Chegou chegando. Eu tava trabalhando, e eu passei lá perto, né? Fui na minha mãe, daí eles estavam lá na rua. Como chegou, como que sabe, eu também não sei. Entrou e saiu igual o segundo marido. Não, aí a gente deu a entrevista pra ele. Porque assim, o CQC, por mais que fosse, né, tinha a sua parte séria, né? A gente sabe que o protesto já, essas coisas eram legais, pra caramba, eu adorava. Mas tinha zoeira pra caramba também. Foi, foi bem... Foi um pouquinho zoado. Foi um pouquinho zoado. Foi um pouquinho bom. Como por que um pouquinho bom? Zoou muito? Não, não foi muito, não. Foi de leve. A da qual que ele foi mais tranquila. A Kátia caiu, né, assim, muito na dele. Então, ela ficou mais brava. Ela ficou brava. Mas, tipo assim, o que ele falava pra ela? Não, no dia da entrevista eu não tava, né? Porque eu não fui. Mas assim, ele brincava, né? Falava que era, tipo assim, mentira e ela já olhava pra ele e soltava aquele... Eu sei que não é mentira! Talvez seja por isso que ela não goste tanto de falar sobre esse caso. Que foi, foi, sobre, muita coisa, né? Muitas entrevistas. Inclusive, tem um tempo já que vocês não dão entrevistas, assim. Eu acho que agora com a gente tem um período bom. Por que que vocês não deram? Seis anos, né? Vocês também cansaram? Vocês falaram, ai, não quero mais. O que aconteceu? Ou vocês receberam um chamado e falaram assim, ó, para de falar. Se não, a gente vai voltar aí. Teve uma época que eu cansei. Falei, sabe, a gente não tem novidade nenhuma pra contar. Vou contar a mesma coisa, responder as mesmas perguntas. Aí, falei assim, não, chega, né? Deu. Tá, só vou falar quando tiver novidade. Mas... Ainda não tem. Ainda não tem. Eles não voltaram. Olha, eu acho que tem novidade. Não, tem novidade, mas... Olha. Não, isso que eu queria saber. Não, eu tenho, eu tô curiosa. Sabe uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim? Porque ao redor do mundo, há vários relatos de avistamento, né? Pessoas que dizem que foram abduzidas, levadas pra outros lugares e tal. Vocês têm contato? Porque no Brasil, no Brasil mesmo, tem casos, outros casos aqui, de avistamento, de pessoas que viram OVNIs. Vocês têm contato com essas pessoas? Vocês conversam? Eu tenho. Eu tenho um grupo de WhatsApp que tem só testemunha, que tiveram contato, que vê, que tem avistamento, assim. Então, assim, são muito legais a gente conversar com... A gente vê, assim, que não é só a gente que vê, né? Vocês não estão sozinhos. Então, assim, e fora na época, né, que as pessoas vinham entrevistar a gente, depois, ah, eu tive contato, né? Chegou, vinha uma moça na nossa casa que apareceu no quarto dela. Aí, ela quis conversar com a gente, porque a nossa... Ai, gente, eu esqueço. O quê? O problema? Terapeuta? Terapeuta! Terapeuta ainda não tem. É, porque, assim, o nosso relato foi o mesmo que tinha aparecido no quarto dela. E ela quis vir... Foi bem desaparecido. Bateu a... Bateu, é. O bichinho era o mesmo. Era o mesmo, entendeu? A gente tinha falado, era exatamente o que ela viu no quarto dela. Aí, apareceu pra ela, não fez nada de mais. Só ficou olhando. Só ficou olhando e depois foi embora. Gente, não tá passando nem sinal de Wi-Fi agora. Mas, assim... Não pensa se você tá no teu quarto, aparece um negócio pra você, você não sabe o que que você faz. Uma coisa no mato, né? Agora, dentro de casa. Deus me livre e guarde. Mas, assim, é interessante isso. Então, tem esse contato, né, Cadu? Tem esse contato, então. Que legal, gente. A Lila tem, eu não tenho, não. Você não quis. Você prefere ficar mais off. Eu não falo muito, não. Eu prefiro ouvir o que as pessoas têm, pra dizer, né? Mas... Já falaram alguma coisa no grupo, alguma coisa recente, por agora? Não, é assim, foi um avistamento que as pessoas têm, todos os dias, tem pessoas que têm contato com o ser. Tipo, assim, que, ah, não vai que você vai ficar doente, você vai ter isso, você tá com isso, com dor. Sabe, assim, são relatos muito interessantes. Como se o ET fosse amigo? Sim. Pois é. Agora já desceu. Aqui. Mas, então, as pessoas, elas estão se comunicando sobre algo que está acontecendo. Isso. E a novidade que você tem é sobre isso? Sim. Fala pra nós, que agora eu tô curiosa. Eu não posso contar muita coisa, que são pessoas, assim... Não precisa identificar. Só conta que você pode. Mas, assim, eu tô muito curiosa, tenho certeza, todo mundo tá acompanhando, tá, também. Conheci duas pessoas que vieram, na loja até, tomar um suco. Aham. E, assim, que ela, se ela for pra mim, assim, se eu tirar uma foto com você, agora vai sair eu, você e uma criatura. Eu não vou tirar foto. Eu falei, grila do céu. Sai fora. Pula fora. Não, mas é teu ou é espírito? Pula fora. Não é espiritismo isso. Não é espiritismo. Não. Assim, e essas criaturas acompanham eles. Mas, tipo, tá transparente. Pra nós, é invisível. Pra nós, é invisível. Pra nós, eu que tô olhando, vai ser invisível. Mas a foto, ele apareceria? Apareceria. Cadê essa pessoa? Eu quero tirar uma foto. Mas, aqui... A primeira coisa que eu falei, eu não estava... Ela não estava. Eu não estava no suco. Eu falei, você tirou a foto? Ela falou, não. Eu falei, larga a mão. Eu fiquei com medo. Não tira a foto. Mas, assim, a gente tem contato até hoje. Eu posso, depois, até ver se vocês podem entrar em contato com ela. Não, eu quero tirar uma foto com ela. Você quer tirar uma foto com o bicho, Cadu? Quero, aí tá louco. Não, mas eu não... Ó, atenção extraterrestre. Não precisa aparecer em casa, não. O cachorro é bravo, viu? O cachorro morde. A blusa dele, ó. A blusa deixa a mão. É o grute. É o grute. E eu sou o grute. Então, são várias pessoas, assim, fotos de nave, fotos de objetos, assim, sabe? Então, assim, é um grupo de todos os dias, de todas as horas, que tem esse contato, entendeu? Não é só ela. Essas pessoas pegaram objetos das espaçonaves? Não. Assim, que eu falo assim. Ah, é... Ah, tá na varanda de casa. Quando vai ver, avista uma nave, tira foto e posta. No grupo. No grupo. É um trem dos seis ali. Isso. Você acredita que a NASA tenha escondido esses peixinhos lá? Acredito. Porque vocês viram. Tem relato que no hospital... Sim. Vamos começar do começo. Mas tem relato. Vai ter gente que vai assistir, que não escutou, né? Vamos ter conversado comigo. Não, não. Qualquer coisa, você rebobina a fita, vai até lá no começo, entendeu? Fita, cacete, você vai assim, rebobina com a bique. Não, pra elas falarem, né? Porque vocês tinham quantos anos? Eu tinha acabado de fazer dezesseis. Certo. Vocês são da mesma faixa etária? Não, gente. Eu tinha doze. Que do... Ah, mentira de casa. Gente, você é um ano e dois meses. Ela tinha doze. Não. Então é essa idade aí. Faz a conta pra mim. Isso. Quinze ou doze? Não. Eu tinha dezesseis. Dezesseis. E ela tinha quinze. É. É. E aí? Nessa época, você tá falando de nave, mas depois que aconteceu, muitas pessoas vieram até nós e falaram, nossa, gente, semana passada eu vi uma nave. Olha. Mas só que não tinha celular, não tinha. Não tem como. Não tinha, né? O casal da fazenda lá. Isso. O casal da fazenda. O Eurico. O Eurico. Eurico da lenda. É, gente. Os dois passaram apertados também. Não passou nenhum wi-fi, igual você falou. Foi, foi. Porque assim, pra quem não conhece a história, o que que dizem que aconteceu? Que tipo um dirigível foi visto de madrugada, né? Vai na noite ali, numa fazenda que ficava a saída entre Varginha e Três Corações. Eu estive nessa propriedade. Ah. E aí, esse casal, né? O Eurico, né? Isso. O Eurico e a mulher dele viram esse dirigível caindo lá num vale, lá na frente dessa fazenda. Uhum. E de lá, eles falam que teriam caído, acho que de quatro a cinco seres, né? E vocês viram um deles. Isso. Mas na época, o sogro da minha irmã, ele mora bem na última rua lá de Santana, que foi, assim, é, frente aonde praticamente a gente, aonde a gente viu, a gente viu. Era terreno baldio, mas assim, antigamente era muito mato, né? Não tinha muitas casas construídas no bairro de jardim andando. Não tinha mato, mas ele viu uma nave sobrevoando. Lá? Isso. Lá, porque ele fumava, ele saiu na varanda da casa dele e ele viu. Ele fumava o quê? Macunha? Não, gente, não. Ele fumava, só pra gente determinar, porque pode ser que mude o testemunho, entendeu? Falta, falta lá. Se você falou o tipo da coisa que fumava, talvez ele te repense sobre a nave. Não, ele é bem, bem de boa. Saiu pra dar uma fumada no paeirinho lá. É, fuma o paeiro. Aí ele falou que viu. Na madrugada, e coincidência, na sexta, no sábado, foi quando a gente viu. Aí tu foi na sexta. Na sexta, um dia antes. E aí, teve o dirigível, caiu. Isso, foi 15 dias antes. Coincidência, tudo assim, ó. Tudo, todos os fatos. O sal foi 15 dias antes? Sim, foi 15 dias antes. Eita ferro. Então, os bichos correndo no mato lá. Eu acho que não foi isso tudo, não. Foi na mesma semana. Não, não, foi porque há uma distância, né? A fazenda deles é até onde a gente avistou. É, chão. É, chão. Então, assim, né? Como que chegaram, né? Às vezes, fugindo de alguém, a gente não sabe. Até então, a gente não tinha visto nada. Não sabia. Porque da propriedade, pra você que tá assistindo, da propriedade onde fica ali na saída, até chegar no Jardim Anderi, são vários quilômetros, velho. É tipo assim, e naquela época, como vocês falaram, não tinha casa, não tinha construção. É. Puro mato, né? E aí, então, até chegar lá, talvez tenha levado algum tempo. Cadu, mas pensa comigo. Todos os relatos de todas as pessoas, inclusive o delas, não foi no mesmo dia, mas foi um período. Tudo bate. Tudo bate. Tipo, você falou do rapaz que viu a Nave, o seu, o do cigarrinho da minha irmã. Isso. Ele viu quatro dias antes, três dias antes. Ele viu na sexta. Viu sexta. E a gente viu no sábado. O negócio tava aqui, tava rodando. Tava rodando. Mas tem muito relato da época. Da semana, o pessoal avistando. Do dia mesmo, de manhã. Porque a gente viu três horas da tarde. Mas no dia de manhã, o que rolou? No dia de manhã, no meio, a gente viu umas quatro ruas pra cima. Dez horas da manhã, os moradores do bairro Jardim Anderi, tinha chamado polícia e bombeiros na época, era tudo a mesma coisa. Porque tinha alguns bichos estranhos, só que eles tinham avistado no meio do mato. Então, até falaram que era macaco. Ali no meio do mato. Então, o que aconteceu? Os militares vieram, pegaram duas criaturas, dois bichos, que pra eles na época era bicho. E um não conseguiu pegar. Por isso que, assim, a gente... O tempo que a gente viu, isso foi dez horas da manhã, a gente viu três horas da tarde. Três, três e meia. Vocês viram fugitivos. Então, o que aconteceu? Porque foi muito rápido que a gente avistou, chegou na nossa casa, a minha mãe voltou, tinha uma construção pra baixo. Na hora que a gente passou, os pedreiros, eles viram a gente e falaram assim, nossa, mais umas viram. Então, assim, viram o quê? Eles também. Então, foi muito rápido. A turma já tava falando. A minha mãe voltou no local. Voltou no local. Ela voltou 15 minutos depois. Por que que ela voltou? Porque nós chegamos apavorados, né? Gritando lá em casa. Então, né? Porque vocês... Não, mas volta um pouquinho antes. Ali... Mas já tá... Ali naquela cachorrada latindo pra tudo que é lá, do cachorro Ivano e os bichos lá. E aí... Três tralando. Lembrando que o relato que vocês estão falando é a polícia militar, juntamente com o corpo de bombeiros. Ainda não tinham vindo o exército pra cá. Não tinha vindo o exército pra cá. Eu creio que o exército veio depois. Depois. Porque, assim, a gente não sabe a procedência que ele levou depois, né? Hoje a gente fica sabendo de muita coisa que, na época, ninguém divulgou. A gente já ficou sabendo de muita coisa. Só que, quando a gente passou três horas da tarde, aí, a parte da manhã, às dez horas, já tinha capturado as duas criaturas. Duas. E uma tinha fugido. Isso. Fala até que os policiais colocaram um saco, né? Isso. E saíram com eles aí, levando pro hospital aqui o regional. Foi pro regional, fecharam uma ala do regional. Isso que a gente ficou sabendo, né? Isso é fato. É. É que a gente ficou sabendo o que aconteceu, né? Então, assim, fechou uma ala lá do hospital, né? Aí, eu acho que ficou a noite. Depois, na madrugada, foi pro Manitas. Do Manitas, foi pra Três Corações. Então, assim, várias pessoas, né? Tava vindo de Três Corações, que estudavam, viu, assim, um comboio passando. Do Exército. Do Exército. Eles levaram os bichinhos pra lá. Pra Três Corações, e depois de Três Corações, foram pra Campinas. Isso nas 24 horas que vocês tinham visto. Nas 24 horas. E é engraçado que no dia, no sábado à noite, deu uma chuva. Deu. Não sei se você lembra. De granizo. Nossa, uma chuva que destruiu pra mim. Então, eu, assim, eu sou do interior do estado de São Paulo, né? Não. Não, tava um sol de rachar mesmo. Até a gente fala que a criatura tava sofrendo, né? Porque, tipo, assim, parecia que ela tava suando muito, né? Ele, tipo, parecia ser molhado? Olhando pra ele? Não, era que, assim, era um marrom. Tipo, brilhoso. Mas, assim, às vezes não era o brilhoso. É porque a criatura tava suando. Suar. Então... Entendi. Foi isso que passou pra gente. E depois tá uma pedrada de granizo aí, não é difícil, né, Vila? Vem pro Brasil, é... Vocês três conseguiram ver nitidamente a mesma coisa. Então, vamos pro momento. Dez horas, os cachorros latinos... Capturou dois. Capturaram dois. Levou embora pro hospital. Sim. Tudo em off. E aí, vocês tinham ido fazer o quê? Por que que vocês passaram pelo terreno? A gente tava trabalhando. Isso. A Cátia trabalhava numa casa de família. Aham. E a Cátia é amiga da minha mãe. Pode pegar. Aí, o que aconteceu? Abre esse trem e bebe, minha nega. Fala nisso rapidinho. Você tá passando um negócio aqui, ó. Põe atenção. Vocês tão falando, eu tô interessada. Cadê o negócio? Cadê, Cadu? Que negócio? Tá na mesa. Não, tem um negócio ali, ó. Tem um negócio ali que tá chamando a minha atenção. Tá chamando a minha atenção. Eu não sei. E o cheiro. Vocês perderam o cheiro quando vocês comem. Ah, chegou. Olha o cheiro que isso aqui tá, pelo amor de Deus. É isso aí. Enquanto a gente tá chegando no ápice... Olha, tem casqueiro com a minha saliva, gente. A gente tá chegando no ápice da história, mas também a gente tá morrendo de fome. A gente precisa comer. Viu? Vocês tão servidas. Cadu não me xinga, não. Mas olha aqui. Não, você tá com razão. Sabe o que chama isso, gente? Sem comer. Via Pizza. Seu Via Pizza, vocês conhecem. Vocês são daqui de Varginha. Vocês sabem que é bom, né? Boa demais. A Via Pizza, ela tem dois endereços. A brócolis, você gosta? Eu gosto da moda. Eu gosto de brócolis com bacon. Eu também. Minha favorita. E o bom de lá é que a pizza é muito boa, a massa é muito boa. Mas se você quiser carne, você tem uma carne maravilhosa. Se você quiser lanche, você come lanche. Batata frita. Hum! É sobre isso. E tem umas peças de carne lá, velho, que eles trouxeram pra nós um dia aqui. Que umas carnes deliciosas, velho. Coisa divina, assim. Da próxima vez, eu quero carne. Viu? Mandar um abraço pro Eduardo. O retorno. Tenção, Eduarda, vou trazê-la de volta aqui. Vou trazer um documentarista aí. Faz um bate-bola aqui. Vai rolar muito. Não é? Uma boa. Ó, mas Via Pizza, não tem nem o que falar. Todo mundo que tá acompanhando a gente, vem em Varginha ou região. Por favor. Dá uma passada no shopping. Na verdade, são dois lugares, né, Cadu? Isso. Avelina Serena Ferreiro Tone. Isso. E também no Via Café Garden Shopping. Então, se você é da região ou você tá passando por Varginha... Isso. Às vezes, você tá seguindo viagem pra São Paulo, pra, sei lá, Goiânia. Passou por Varginha, é fácil. É só subir aqui o trevinho, ó. Trevinho, sentido rodoviária. Você entra no shopping ali, come uma bela, dá uma pizza. Porque é praticamente todo dia, o dia inteiro, né, Val? E tem rodízio também. É o dia inteiro. Se você quiser, meio dia, você come essa pizza lá. E, lógico, as outras coisitas deliciosas. Bom demais. E se você não estiver indo pra Goiânia, vamos. Vamos, meninas? Vamos. Rodízio, quinta-feira. Sem falar de E.T., hein? Isso. Olha, mas não só. É até arrepiado. É isso aí. Enquanto a gente vai comendo aqui, vocês podem se servir, meninas. Por favor. Termina de contar agora. É. Aí, tipo, vocês estavam indo pro trampo. Eu vou pegar um manjericão pra mim? Não, a Kátia trabalhava. A Kátia trabalhava. A Kátia é mais velha. Isso. Na época, ela tinha 22 anos. Aí, tava indo pro trampo. Vocês moravam junto? Não, não. Perto? Não, perto. Ela era amiga da minha mãe e trabalhava nessa casa. E o pessoal da casa tava indo de mudança pra um outro país. Não, pra um outro país, não. Outro estado. Outro planeta. Outro planeta. Outro planeta. Então, precisava de pessoas pra ajudar, assim, de você embalar mudança e alguém pra ficar com as crianças. Claro que a Valkyria ficou com as crianças. Lógico. Na piscina o dia inteiro. Na piscina o dia inteiro. E a Lila e a Kátia trabalhando. Isso. Embalando despertesse deles lá. É. Então, trabalhando uma semana. Quando foi? No último dia. Todo mundo com sacolinha, né? Ganhou isso, ganhou aquilo outro. Ah, estamos. A criatura. Três horas. Foi por isso que a gente tava fazendo, passando no local. Aí vocês passaram. Isso. A gente mora no Santana. Tá de dinheiro. E a gente viu no Jardim André. Então, Santana, você pega aquele terreno, vira direito ali e vai seguindo. Isso. E aí, quando você... Na verdade, eu acho que tudo tem que acontecer. Tem um propósito, né? Porque a gente não ia passar por esse caminho. A gente tava descendo por outro caminho. Sim. Aí, quando a gente foi cortar, que era um trilho que saía numa banguelinha, pinguelinha. Pinguelinha. É, uma pinguela. Ou, como diria o meu amigo Gilmar Garcia, você tava num trilho. Num trilho, isso mesmo. Aí, a gente tava descendo por lá. Um moço chegou perto de nós e falou, gente, não passa aí. Ontem eu tive que chamar a polícia. Tinha um cara agarrando toda mulher que passava aí. Misericórdia. Aí, a gente ficou com medo. Não, então vamos voltar. Não, ainda falou assim na época. E tinha uns guris fumando maconha. A gente não sabia o que era maconha, gente. Na época, né? Não era... Não, é. Vocês esperavam que vocês não iam ser agarradas. Pois é. Mas, escuta aí. Elas não iam ser agarradas por um sapato. Elas não iam se deparar que a galera fumou no beck. Mas elas viram um EP. Olha só. Depois, eu ainda falei, gente, antes o cara correr atrás de nós, ter acontecido isso. Antes do tarado. O tarado. O tarado. Não queria jantar três no carro. Ia bater, né? Ia bater, né? E a gente não ia passar por essa situação. Aí, volta, gente, cortando caminho nesse terreno, que não era mato, não era nada. Era ali. Porque muita gente falou assim, ah, era mato. Era meio do mato. Não tinha meio do mato, gente. Nós não estávamos fazendo nada no meio do mato. Nós estávamos passando por um terreno maldinho. É um trio. É. Então, é um trio pra quem não é? Não. O matagal era de um outro... Era onde a gente ia passar antes. Ah, entendi. Aí era o matagal. É, pra quem não sabe o que é, porque deve ter gente de capital que está assistindo. É. É tipo um corredorzinho, assim, que o pessoal carpe, né? Isso. Abre ali uma passagem e o povo passa, como se fosse uma ruazinha de terra, né? É. Aham. E aí, você estava passando por essa rua de terra, e de repente, do lado direito... Ele estava do lado direito? Esquerdo. Esquerdo. Não, mas agora me conta essa parte pra mim. Esquerdo. A Lai, ela retornou. Aqui. Você está tendo a sua memória? Tentando a direita e a esquerda. É a memória. Não, na verdade, é só estar assim. Esquerdo, direito. Isso. Eu olhei, ela parece que, gente, ela está voltando lá há 30 anos atrás, enxergando... Eu já fui no terreno, passei pelo terreno de novo, esquerdo. Esquerdo. Aí... o ET da grafiteiro também. Pois é. E essa trave lá, já desenho de uma trave de futebol. Então, você está lá até hoje, esperando a volta do ET, né? É, só pode. Aí eu olhei ali, e que eu consegui, assim, desci os olhos, aí eu vi, assim, um ser, assim, agachado, né? Você estava, tipo, fazendo xixizinho, cocôzinho, assim? É, não, não, não é assim, bem fazendo xixizinho, não, tipo assim, se escondendo de alguém. Ah, entendi. Assustado. Isso, assustado. Aí, na hora que eu olhei aquilo, assim, minha visão foi, assim, foi um avistamento rápido. Não foi, assim, né? Todo mundo, ah, mas... Não, foi assim, no meio do ser, olha, né? Eu gritei, falei, gente, olha ali, e saí correndo. Aí, as duas avistaram. Aí, eu e a Kátia, a gente parou, eu lembro que ela segurou no meu braço, assim, e falou, nossa, você está vendo o que eu estou vendo? Eu falei, eu estou vendo o que você está vendo. Aí, ele olhou para a gente. Meu Deus. Porque, assim, não tinha barulho, não tinha nada. Eu acho que ele escutou a nossa voz e olhou, e essa aqui deu no pé. Vem, gente, vem, mas eu gritar. Ele estava olhando com o aparelho? Ele estava abaixado, com a cabecinha abaixada. Aí, ele fez assim. Aí, ele olhou para a gente. Na hora que ele olhou, você viu o olho vermelho. Aí, a gente avistou o olho, aí, deu para ver, assim, dá uma geral, né? Porque você sabe que mulher repara tudo, né? Se fosse o homem, não ia olhar nem os olhos, mas mulher... Você viu até se a unha estava pintada. Não estava, não deu tempo. Não era fêmea. Não era fêmea. Daí, a Cátia, a Cátia olhou uma para a outra e ela me puxou e a gente saiu correndo. Aí, foi a outra parte, que quando é perto de onde a gente morava, na época. Não, não, peraí. Eu quero saber que vocês viram, assim, porque tem vários desenhos, inclusive, um abraço para o Vinícius Cunha, que é o nosso repórter cinematográfico, que foi um dos responsáveis, o cabelo branco, o pescador, por fazer o retrato falado do ET, que é o nosso câmera aqui, que trabalha junto com a gente. Maravilhoso. E aí, o desenho que ele fez é esse desenho que está para todo lado aí, que ele é marrom, o que mais? Marrom, a gente só conseguiu ver. Eu vi, né? Porque você saiu correndo olhos. Isso. Os olhos, né? Vermelhos. Redondinho? É. Redondão. Grande? O que que é? Isso, grande, grande. Grande, sim. Sabe? Assim, bem... Só os olhos no rosto que a gente viu. E três, tipo, chifres. Mas não era chifre, né? É um altinho, né? É calombo. Tipo aqueles piercings que põem na testa hoje, os piercings por dentro, já viu? Não. Ficou um calombinho. Tem uns piercings que colocam hoje, caro, os calombinhos. Isso. E era alto, era baixo? Parecia ser baixo. Por estar agachadinho, parecia ser baixo. Entendi. E vocês? Tipo, na hora que você saiu, tô vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? É isso? Tipo assim... Sim. Chegou a minha casa que eu tava com medo. É, na verdade, quando a gente saiu correndo, a gente desceu uns dois quarteirões assim, aí a gente parou. Aí, o que que você viu? Aí, a Kátia viu isso, a Lila viu isso, e eu tô... As três, a mesma coisa. Aí a gente já falou, nossa, vamos voltar, Liliane? Pelo amor de Deus, não. Vamos embora, vamos embora. Passou pela cabeça de voltar. Não pertinho, mas ficar de longe. Vendo o que que é... Porque você sabia que não era um bicho, não era um cachorro. E por isso que você assustou. Sim. Você viu que não era um cachorro, que não era macaco, que não era nada, que era alguma coisa que vocês nunca tinham visto na vida. Isso. Aí a gente pegou a Liliane, não, vamos embora, vamos embora. Ela muito nervosa, chorando muito. Daí a gente foi. É, gente. Aí vocês foram pra casa e contaram pra mãe. Aí minha mãe já estava aflita. Minha mãe, ela é assim, ela é meia, sei lá. Meia estranha. Meia estranha, meia estranha. Mas aflita do quê? Ela sentiu? Ela estava totalmente incomodada naquele dia, no sábado. E ela não estava na nossa casa, ela estava na esquina esperando a gente. Parecia uma coisa... E ela não fazia isso? Não. Não. Aí quando ela viu a gente subindo e essa aqui desesperada na frente, chorando e gritando, aí ela falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí a gente foi contar. Aí ela falou, não, eu vou lá agora. Se vocês viram, eu também vou ver. É, na época a gente falou que viu o capeta, que até então a gente não sabia. O capeta, eu achei que eu trouxe a palavra. Eu nunca tinha visto o capeta, mas só podia ser o capeta, né, gente? Porque o oi vermelho, retrapalhado, meio marrom, Tinha rabo, não? Não. Não tinha rabo. Aí ela foi chamar uma vizinha, falou, me leva lá. Aí a vizinha pegou ela e a Kátia, a Kátia voltou com a minha mãe, mostrou o lugar. E aí nós ficamos lá, apavoradas, eu e a Liliane. Quando ela chegou lá no lugar, já não tinha nada, tinha cachorro cheirando. Entendeu? Os cachorros perceberam que tinha alguma coisa errada ali. Tinha uma marca no chão, mas marca no chão não... Não, tinha... Sabe quando tá assim, um mato rasteiro e a marca de ficar em cima? Assentou. Aham. Não de pata, tipo, vocês viram a mão? Eu não voltei. Quem voltou foi a Kátia e minha mãe. Ah, entendi. Aí ela viu assim, marca fofadinha assim mesmo na grana. Tinha uma pegada. Isso. E aí a gente ficou. Tinha quantos dedos a pata dele? Sei lá, pata, mão. Diz a minha mãe que parecia três. Três, né? Mas vocês não viram, porque eu tava agachadinho. E tinha um pouquinho de matinho baixinho. Então não deu pra gente ver. Não é? Mas a minha mãe, a Kátia, essa vizinha voltou. Então elas, elas viram essa parte. Viram só o rastro. Aí quem viu o bicho foi vocês. Foi nós. Aí por que que o negócio fez assim... Estourou. No outro dia já tava chovendo gente na minha casa. Porque aí... Vocês tinham falado pra alguém que era um empi? Não, não é quando a minha... Não, ela chorou que era o capeta, Cadu. Capeta, não, mas é isso que eu falo. Porque da onde que surgiu isso? E surgiu, deixa eu te explicar agora. Na época quando a gente vai comendo. Quando a Liliane chegou meia dando vexame, assim, né? Chorando, falando alto, a Kátia também. Foi só eu, né, gente? Foi só eu, né, gente? É, ela chorou. E ela não, né? Tinha uma vizinha que na época o Birajara dava aula pra ela. Certo. E ela... O Birajara... Não, é. E ligou pro Birajara. Foi isso que ela me contou. Não, o Birajara foi dar aula pra ela na faculdade e falou. Se alguém... Liliane, isso foi no sábado. Ela ligou pra ele no sábado. Nós vamos brigar aqui. Não, tá bom, gente. Vai vir agora no sábado. Só pra quem não conhece. Só pra quem não conhece. Quem é o Birajara? Era o fólogo da época aqui, né, de Varginha. Ele já era o fólogo aqui. Ele era o fólogo. 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 E ele dava aula pra essa moça. Que eu não vou falar o nome dela. E aí, ela pegou e ligou pra ele. Isso no sábado. Ela ligou pra ele e falou. Olha, aconteceu uma coisa estranha aqui. As meninas da minha rua. Isso, isso, isso. Contou pra ele. No domingo, ele já tava lá em casa. Gente, conversa comigo. É. Explica pra mim o que aconteceu. E aí, foi isso que aconteceu. Por isso que o negócio fez... Não, só que... Então, o insight veio dele. Isso, quando ele chegou e falou assim. Você sabe o que vocês viram? É. Ela falou, não. Vocês viram, né? Um ET, né? Na época, ele ainda falou desse jeito. Porque... Aí, ele começou a contar. Dez horas da manhã. Foi assim. Aí, ele que contou pra gente. A gente não sabia de nada. De nada. Que nem o pessoal acha que a gente chegou e ligou pra alguma... Não, né? A gente não ligou pra ninguém. A gente não sabia. Pra começar, a gente não sabia nem que a gente tinha visto, né? Achou que era o capeta, gente. Tô falando sério. A menina falou, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Em vez de ir pra NASA, né? Eu tava indo pra igreja. Muito melhor, né? Foi. Não, mas aqui. Sim, sinceramente. Então, o cara foi lá. Contou pra vocês o que tava acontecendo. Começou a juntar os fatos. Isso. E falou, vocês viram. Aí, começou a chover. Gente, tinha dia. Sem mentira. Que a gente saía na rua da nossa casa. Sabe, assim. Pensa numa artista bem famosa. Você sai na rua. Porque eu não sei nem na onde que eu tava. Que vinha, assim, aquela assim que eu mirei em cima do céu. Pensa você, Nayara. E aí, era foto. Era carro, aquele tanto de gente. Meu pai. Hoje, eu não tenho meu pai mais. Mas na época, ele odiava. Porque, assim, é... No dia do cego. No dia do cego. Como dizia, ele tava começando a jantar. Guardava o prato. O pratinho dele. E era a gente na casa 24 horas por dia. E deu pra ganhar uma grana com isso? Aí que vai a parte péssima. Não, ganhamos nada. Sabe o que a gente ganhou na época, gente? A gente ganhou presente. Ovo de Páscoa. É. Porque, assim... Informar de eterna? Não. Ovo de Páscoa. E ganhamos um vídeo com a sete pra nós poder ver as fitas e assistir nós. Olha que coisa chique. Não, gente. A gente ganha presente dos fãs que vem. Peraí, eu vou até comer mais um venal. A gente come, porque isso daí é da... É o que eu falo. Brasileiro, infelizmente, não sabe ganhar dinheiro. O americano já pega o negócio, caiu não sei o que lá. Caiu teco-teco. O cara já fala que é a nave espacial. E lá eles ganham bilhões com isso daí. A gente não sabe ganhar dinheiro. E aqui, não sabe? Empresários assistindo a gente, hein? Era pra vocês duas tá milionárias. Tem gente que não faz o outro aí, né? Porque vocês eram crianças. Teus pais, provavelmente, eram ignorantes nesse sentido. Agora, o povo que tinha uma noção... Por exemplo, os políticos da época poderiam ter virado e falado assim... Hum, dá pra tirar um troco com isso daqui, hein? Mas ninguém fez nada. Não, mas o político tirou, ué. A cidade cresceu em cima do Eteu, ué. Todo... Mas na época não cresceu. Mas eu acho que vocês podiam... Eu tô falando assim, separado de vocês, entendeu? Vocês duas podiam ter... E a Cátia podia ter ganhado de vocês. E a cidade foi inteligentíssima de ter usado o caso pra estourar. Ela tinha uma marchinha conhecida mundial. Mas eu acho que tem gente que ganhou, gente. Você entendeu? Tem gente que ganhou. Muito dinheiro em cima de nós. Às vezes pode ser que o café que o Ete pisou, deu muito recorde, entendeu? Aí as enerzinhas extraterrestres entraram naquele café. Você tomou um café do Eteu e nem sabe. Nem sabe. Se veio pra Varginha, tomou. Tomou o café do Eteu. Aliás, viu? Empresários, o café do Eteu tá patenteado. Já coloquei o nome ali, viu? Mas aqui, então... Aí começou a chover a imprensa, acredito eu. Nossa. E quem que veio primeiro, o Fantástico? Não. O Ratinho? O Ratinho veio também. O Ratinho veio, o Fantástico veio. É isso, tu é. Gente, mas nós perdemos a chance. Mas eles vieram aqui? Sim. Não. Não. O Ratinho a gente foi. Eu não fui mais uma vez. Você não foi no Ratinho, Lila? Eu não fui no Ratinho. Não lembro. Não fui, só fui. Na época, eu só fui de um quarto. Eu não acredito que você perdeu a chance de conhecer o Ratinho. Não. O Ratinho eu não queria, não. Mas o Daniel. O Daniel tava lá no dia. A gente tirou foto com ele. Morto, tô morto, por favor. Ratinho, eu te amo. Eu também te amo, Ratinho. Mas o Ratinho eu não queria conhecer. Oi, gente. O Ratinho. Ô, Lila, ele é grande. Ele é gente boa. Boa. Mas... Mas não foi de novo. Mas não queria o Daniel. Já eu queria o Daniel. Quem sabe... Ó, se você tivesse ido, talvez você já estaria casada com o Daniel hoje. Ai, eu penso só. Ia ter uma filhinha. Ele tem uma filhinha agora. Não é? Pensa. Perdeu. Agora não dá. Perdeu. E não tinha nem o Fábio Júnior. Não, não faz isso não, gente. O namorado atual tá ali. É, não dá beijo pra ele. É, beijo aqui, ó. Fala pra ele. Te amo, amor. Te amo, amor. Mas não vou casar agora, não. Aguenta um pouquinho, que eu tô cansado de casar. Segura a hora. Você filma isso, tá? Olha lá, a filha. As filhas ali, ó. Grava. Só as duas filhas de vocês. Não, uma filha. Uma é filha. A outra é minha amiga. Amiga. A videomaker. Ela é, gente. Parece que tem mãe, gente. Essa é nota 10, ó. Aqui, mas e aí? Naquele, né? Naquele mês... Vocês ficaram quanto tempo dando entrevista? O resto da vida. Ah, não. Ah, eu te amo. 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 Imagina, velhinha, falando do caso, Marginha. Eu tava, Marginha. E vai. Tomara que eu cuido meus dentes. Porque que? Imagina só. Né? Aí, em pláter de posse de cálculo. Mas você perguntou. E ela não respondeu do negócio do quem veio primeiro. Vocês não lembrarem, né? Porque foram vários mesmo. Eu acho que foi a impressa daqui. Todo mundo, assim, fizer uma coletiva, né? Porque todo mundo... Ai, gente, o dia da coletiva foi... Ah, quase morri. Saí do carro, entrei correndo de novo. Fiquei morrendo de medo. Do quê? Ué, todo mundo chegou? Eu falei, o que que é isso, gente? A gente não conseguiu descer do carro. Porque quando o carro parou, e na época o Birajara foi lá, buscou a gente, levou na casa dele, era na casa dele. A coletiva foi na casa dele. É, foi. Quando parou o carro, veio todo mundo correndo em cima de nós. Eu falei, sempre. Entrando todo mundo, tem nada que esse carro? Meu Deus, vocês eram a menores de idade, né? É. Literalmente, do outro mundo. Do outro mundo. E vocês eram a menores de idade. Então, a mãe de vocês tinham que organizar. E a minha mãe tava sempre com a gente, né? Porque, querendo ou não, ela faz parte da história, né? Claro. Porque ela não viu, mas... Ela voltou. Ela voltou. Ela voltou. E teve o dinheiro oferecido, né? Que a gente não aceitou. Vamos falar também. O quê? Peraí que eu viajei. Que dinheiro oferecido, que ela aceitou. Calma aí. Que dinheiro oferecido. Que dinheiro oferecido. Para oferecer dinheiro. Que dinheiro. Que dinheiro. Na época, que negócio bombou, assim, né? Que a mídia vazou pra tudo quanto é lado. E a minha mãe recebeu uma visita na nossa casa. De quem? Mais de mais uma pessoa, né? Porque era um monte de gente. Isso. Era um... Eu não lembro se era quatro. Quatro. Quatro homens. Mibi, homens de preto. Tipo do filme? Com uma maleta, bateu na porta da nossa casa e ofereceu dinheiro pra gente ir numa imprensa. Ia levar a gente numa imprensa. E desmentir. Falar que era mentira. A gente nem precisa falar. Falando em português? Um falava e os outros três... Calados. Calados. Eles não usaram aquele negócio, não sei, não, né? Que no homem de preto tem aquele cilindro. Não. Porque a gente lembra até hoje. Desmemorizador. Vocês estavam lá, gente? Não. A gente estava na nossa casa. Mas aí, a minha mãe ficou com muito medo. Porque a minha... Nossa, minha mãe, gente. Pensa o extremo do nervosismo. Poderia entrar ali, matar a gente. Acabou. Acabou a história. Gente. Aí ficou no portão dois, ficou no portão e dois entrou. E aí? Como é que foi a conversa? Aí ofereceu dinheiro. Foi uma conversa rápida oferecendo. A gente que, assim... A gente estava disposta a desmentir. Eles iam falar tudo pra gente. Eles iam falar nada. Porque daqui, vamos por dois meses, acabou a história. Eles falaram o porquê? Não falaram o porquê. Só falaram que a gente ia ficar rica. É. O dinheiro... Eu devia ter aceitado. Eu teria aceitado na hora. Eu tenho aceitado, eu tô morta. É duas coisas que eu arrependo da época. É não ter descido pelo trilho. De não ter descido pelo trilho. E não ter aceitado o dinheiro. Se você me perguntar qual que é as duas coisas que você arrepende. Eles nunca mais viram esses homens de preto na vida. Agora eles não voltam, né? Porque se voltasse, era oportunidade. A minha mãe teve que chegar perante a imprensa e falar que, tipo assim, querendo ou não, a gente estava sendo meio que ameaçada, né? É. Mas eles falaram alguma coisa? Não. Eles seguiam a minha mãe, sabia onde a minha mãe trabalhava. Mas por que seguindo, gente? Ah, porque, tipo assim, eles ficaram, acho que, um bom tempo vendo como que era. Comportamento. Porque eles chegaram... Aonde a gente estudava. Isso. Eles chegaram 10 horas da noite. Então, ó, 10 horas da noite não vai ter ninguém lá. Não vai ter repórter, não vai ter imprensa, não vai ter ninguém. Né? E vamos pensar... A gente não tinha telefone. É, tinha nada. Sim, mas aí vocês paravam pra pensar, por exemplo... Tá, veio um homem de preto. Vocês pensaram que poderia ser alguém lá de cima que queria abafar o caso? Sim, com certeza. Ou era, tipo, o ET que transformou em homem... Não, não, não. Tipo o Boto. Uai, gente, eu não duvido de nada. Eu imagino que era, assim, como... Gente grande querendo abafar o caso. Isso, justamente. Como tem, né? Até hoje o caso. Foi verdade mesmo, gente. Governo americano ou governo brasileiro? Ah, americano. Olha. Vocês acham mesmo que era gente que o governo americano? Não, brasileiro... Não tem nem dinheiro, né? Não tem nem dinheiro com a perfeitão. Aí que tá, né? Como que oferecer dinheiro pra gente ficar a ponto de nós ficar rica? E era dólar? Não trabalharam qualquer dinheiro. Não, não, não. O que o dinheiro que ele ia dar pra gente? Nossa, a gente ia... Não ia precisar trabalhar mais. Trabalhar nunca mais na nossa vida. Olha só. E hoje eu tô aqui procurando emprego e ele... Atenção, homens de preto. Pode voltar, que agora eu vou aceitar o dinheiro. Vocês ficam aí onde vocês estão, que Varginha é conhecida pelo ET. E vai dar tudo certo. Nós vamos abrir um negócio. Agora não vamos esconder, né? Porque Varginha é conhecida na época não era. Hoje, né, gente? Hoje a gente tem celular, tem câmera na rua, tem tudo. Hoje é fácil pegar todo mundo. Na época não. Fazer até uma selfie com os homens de preto. Então, é sobre isso que eu queria falar. Eu queria entrar um pouquinho mais na parte um pouco mais séria. Não sei se vocês me permitem. Porque, assim, como vocês se sentem hoje com relação ao tratamento da mídia naquela época com vocês, que eram duas crianças? Nossa, que a gente foi muito judiado, viu? Porque, assim, eles não levaram... Não levavam o caso a sério. Então, assim, levavam o caso na brincadeira e a gente foi assim... Eu tive que parar de estudar, tive que trocar de escola. Então, assim, a gente não arrumava emprego em qualquer lugar. Porque, pensa só, eu tô lá trabalhando numa loja. Quando vê, entra... Todo mundo, assim, fazer entrevista na mesma hora, na época. Tinha muita gente que chegava junto. Nem pedia pro dono da loja. Nem pedia, aí pensa. Não tô te falando esse dia lá dos coreanos. Mas matou a noite sua. Como é que foi do coreano? O provisor tava... Ah, não. Não, conta pra mim se tem do coreano. Você contou antes de começar o programa, agora, o podcast. Agora, conta pra turma também. Eu trabalhava na Bonfim, né? Na época. Aí, a gente tava lá atendendo um dia normal. De repente, chegou aquele coreano com aquelas câmeras grandonas, parecendo uma bomba. Eles entraram correndo com tudo dentro da loja. Gente, quase me matou do coração. Eu achei que era um assalto. Corri pro estoque. Nossa! E decidi lá. Aí, tava o supervisor, né? A gente lá, os meus amigos de trabalho aí, que eles foram falar. Que queriam uma reportagem. Na época, eu nem lembro se eu dei. Eu acho que eu fiquei tão apavorada que eu acho que eu não falei nem nada. Não, você não sabe da outra, que eu acho que o Vinícius me contou isso aí, que os coreanos vieram até aqui, na Alterosa, se eu não me engano, e perguntaram, tipo, pra onde que a gente vamos? Será que foi vocês que falaram que eu trabalhava lá? Não, os dedos duros... Calma, peraí, calma, que os dedos duros... Eu já joga essa água. Ela é brava. Quem é isso, cara? Eu não era nem nascido, quem é isso? Os dedos duros é da época, olha lá. Sim, fica com os caras da época. Mas, então, você era mais nova. Eu era mais nova. Cara, se eu mexer com você, tipo, de você ter que fazer tratamento... Aliás, as duas, se vocês tiverem que fazer tratamento, alguma coisa, porque a pressão era muito grande? A pressão sempre foi muito grande. Mas, assim, eu continuei estudando, eu não parei de estudar e continuei saindo. Eu tava no auge de sair, né, gente? Eu tava no começo dos bailinhos. Eu tava no começo dos bailinhos. É, bora, bora, grill. Não ia mais ver. Ah, por causa do EP? Não ia, é. Aba, fi, fi. Então, eu não deixei de sair. Eu saía, tudo. Mas aí tinha muita zoação. Eu ficava meio, assim... A gente não fez tratamento, porque na época era muito caro o tratamento. Não tinha nem. Não tinha, né? Não tinha. Não tinha. Hoje que qualquer bullying já vai pra escola, psiquiatra, padre. Pois é, e o dinheiro era muito caro. Agora, hoje, querendo ou não, tipo assim, a gente faz tratamento, por quê? O emocional da gente foi abalado lá atrás. Não adianta falar... Traumatizou. Isso, na época. Isso, assim, mexeu com a gente. Eu sonhei, esses dias atrás, eu sonhei que eu tava vivendo a cena de novo. Isso, eu sonhei de perto. Que ninguém via, só eu que via. Agora há pouco? Muito sonho trabalhado. Como é que foi o sonho? Eu acordei... Não, eu vivi o mesmo dia. Eu não sei se a gente tava falando, eu tava em algum lugar. Eu acho que eu fui na praia e aí eu converso pouco, né? Aham. E aí eu conversava com todo mundo que tava lá. E quando eles perguntavam de onde que eu era, eu falava de Varginha. Nossa, aquela cidade é famosa. Aí as meninas que estavam comigo falavam, nem te conto com quem você tá conversando. Aham. Eu acho que nós falamos muito no assunto e eu sonhei. Na hora que você foi dormir, voltei a cena. Do mesmo jeito que aconteceu no dia, eu sonhei exatamente. Gente. Fiquei aqui na cabeça, né? Mas foi um reboliço na cidade toda. Foi. Porque, né? Pelos relatos que eles contam aí, né? De ufólogos, os caras que vieram estudar. Tem essa questão aí que a gente tava falando, né? É... Tipo, o governo brasileiro veio com o exército, levou os bichos lá pra Unicamp. Aham. Aí da Unicamp tinha chegado aí uma turma lá da NASA, talvez, os homens de preto. Sim. Da NASA foram na Unicamp, teve médico legista, uma porrada de coisa que tá ainda nos anais do exército. Gente, aonde que estão esses bichinhos? Eles iam liberar isso daí, não ia? Parece que ia liberar os documentos daquela época, não ia? Então, a nossa esperança é quando esse pessoal tudo aposentar, que eles puder falar, porque até então, ninguém pode falar nada, ninguém viu nada. Existência teve um cara falando, vocês viram? Não. Não vi. Nossa, ele participou, ele veio pra cá, pra Varginha, eu acho que ele é de BH. É. Ele... Rodou aí, mas aí tiraram. Tiraram, porque ele começou a ser ameaçado. Porque ele, na época, ele era militar. Agora? Isso. Recente, faz o que, um mês. Diretor, corte, vamos lá. Então, novo caso, onde que ele... O que que é? Um ufólogo, estudioso? Não, ele é militar. É, militar, ele tava na época. A militar, ele tava na época. A militar, ele tava na época. Ele não era daqui. Ele era de BH. Certo. O que aconteceu? Na época, ele não sabia, ele tava bem no comecinho, então, tudo que mandava fazer, eles faziam. E ele... Ele veio pra capturar. É. Ele não sabia que ia vir pra Varginha. E o que que ia fazer aqui? Falaram que ele tinha uma missão, né? E pronto, ele foi, achando que tava tudo numa boca. Não, Lila, tem que ir, né? Tem que ir, né? Não, ele não sabia. Vambora, mais uma missão, vambora. Aí, o que aconteceu? Ele veio parar em Varginha. Ele falou que, assim, ele ficou com tanto medo que ele não sabia nem quantas horas ele andou. Foi na madrugada. Ele era novinho. Isso, ele era novinho lá. Aí, o que aconteceu? Ele foi... Ele começou a contar a experiência, ó. Tiraram ele. Ele veio, né? Aí, disse que chegou aqui em Varginha. Eles trocaram de caminhão. Tinha um comboio. E ele trocou de caminhão, pegaram a criatura e levaram pra outro lugar. E ele viu. Ele não chegou a ver a criatura. Tinha levado pra ESA, né? Isso. Que é a escola de Sargento das Armas. De Três Corações. Aí, aconteceu. Ele foi ameaçar. Tiraram o vídeo dele. Por que tiraram o vídeo? Pois é. Então, o militar que tava aqui... Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa ainda escondida. Sabe o que acontece? Hoje tem muita informação. Sim. Hoje a galera consegue ter acesso rápido. Mundial. Nível mundial. É. E se você parar pra pensar que esses bichinhos ainda estão guardados aí em algum lugar sendo estudados e abafaram o caso... Com certeza. Atrapalhado, hein, Cadu? O que vocês acham? É, atrapalhado demais. Mas o que vocês acham que aconteceu? A nave deles deu algum, tipo, pepino? Deu a rebimboca da parafuseta, quebrou? Eu acho que foi isso, viu, gente? Então, dizem, né? As boas línguas dizem que eles já estavam... Não sei quem, né? Assim, eles já estavam alerta que ia acontecer alguma coisa assim. Eles quem? Esse... A turma da nave. Isso. A turma que cuida disso. Isso, que cuida disso. Eles sabem muito mais coisa do que conta pra gente. Mas senão a população mundial surta também, né, Cadu? Isso, porque até na época... Quantas ameaças eu sofri, gente? Eu pegava o ano. Se eu pegar essas meninas, eu mato elas. Porque as minhas filhas não dormem de noite por causa desse bicho. Gente, mata... É, foi a população. Entrou em pânico, né? Todo mundo. Imagina se chegar... Há 26 anos atrás... Por isso que nós... Ó, a gente queria matar... A gente queria matar... Ameaça de morte, gente. Misericórdia. Ó, eu vou falar um relato meu. Vai. Você também queria matar nós. Não, eu morri de medo. Inclusive, se a Alba Ramalha aparecer um dia aqui, eu vou ficar com medo. Porque eu lembro do Ratinho, ela dava entrevista pro Ratinho. Falando que tava no sítio dela e que via um monte de coisa. E eu, moleque, na época, assistia aí o meu avô e minha avó. Morava com os dois. E aí veio o caso do E.T. de Varginha. E eu lembro, eu era... Eu devia ter o quê? Uns 15? Não. Uns 13, 14 anos na época. Eu assistia e tudo que moleque assiste, eu fiquei impressionado. E eu fiquei muito impressionado com esse caso do E.T. Porque o Ratinho dava aquela dramaticidade. As matérias do Ratinho sempre foram pra mim, assim, excepcionais no sentido da plástica. Do contar história, né? O Fantástico vem, pá, 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 pá e acabou. Agora o Ratinho tinha um sensacionalismo, um drama e tal. E eu me cagava. Quando eu falava de E.T. de Varginha, tanto que quando eu vim morar aqui e trabalhar aqui, os primeiros meses, quando eu voltei pra minha cidade, era tudo isso. Pô, tá morando na casa do E.T. de Varginha. Mas é até hoje, né? Até hoje. Então você vai e você fala que é Varginha. Qualquer lugar. E outra coisa, eu morei a duas quadras lá da onde apareceu. E eu, quando eu ia pro pub, encheu de cachaça, eu chegava de madrugada em casa, minha filha não passava nada, eu ficava morrendo de medo. Só faltava e eu ia lá, bêbada e ia embora agora. É uma coisa que a gente fica preocupada. Esse negócio do medo, a primeira vez que vocês viram, quando aconteceu, no dia, vocês sentiram medo. Mas assim, você vê ele assustado daquele jeito e tal. O jeito que vocês me contaram, e assim, pode parecer até loucura na minha cabeça, mas o tanto que eu gosto de animal, eu acho que se eu tivesse visto assim, lógico, eu ia estar correndo igual a louca, histérica, berrando, mas eu acho que o semicontâneo, eu senti pena, tipo assim, ele tava sozinho, os amigos dele foram capturados, ele tava sozinho, e não tem relato de ninguém, tem relato que eles machucaram alguém, mataram alguém? Só o Xerese, né, que é o que eles falam, que o militar... Mas porque pôs a mão no bicho, né? Aí teria sido contaminado, tanto que o... A irmã dele... Será que é radioatividade? Será que esses bichos têm radioatividade? Você pensa, bicho de outro planeta, o tanto de coisa que a gente desconhece de... Nossa, tira, no amor de Deus! Aí parece que ele foi contaminado, e o médico legista deu como inconclusivo a causa mortes, né? Isso, tem uma reportagem de irmã dele. Isso que é foda, Fiana. Morreu, ninguém sabe o que ele morreu até hoje, hein? Hoje a irmã dele já conta, né? Ela tem uma entrevista que eu assisti uma vez, não lembro onde. Ela conta sobre esse caso, que foi depois que ele teve contato, Ele falou pra ela que teve contato diretamente com ele na captura. E ele, na hora de... Vamos pegar rápido? Ele pegou sem proteção. E aí deu uma infecção nele, que não sabe da onde. É porque, você imagina, o bicho veio de outro planeta. Ele não viveu nem pra contar. Não viveu pra contar. Agora, é aquela coisa, né? Os militares que participaram, provavelmente são muitos militares, os caras guardaram a segreda até hoje também. Ah, guarda. Né? Ah, quando a ordem é lá de cima, filho, tem que guardar. Será que ameaçaram a família também? Só as duas aqui que resolveram ganhar uma grana, meu filho. Porque se me ameaça a família, eu não falo nada. Eu falo isso. Nós resolvemos ganhar, mas não ganhou. É, não deu. Quem achou que... Vocês acharam que ganhariam, mas... Não, na verdade, a gente nem sabia, né, gente? Que isso... Ia ganhar uns dólares, mas acabou não dando certo. A gente passou isso pela nossa cabeça, porque foi... Não deu tempo nem da gente pensar o que ia contar, o que ia falar, o que a gente viveu. Não deu tempo. Não tô falando que foi no domingo? Começou a chover, gente, na porta de casa? Já é muito rápido. Muito rápido. A explosão foi muito rápido. Agora, se é hoje, a gente tem, né, uma outra visão. Hoje tem gente por perto que pode auxiliar. Na época, a gente não tinha ninguém. Apareceu o Birajara na nossa casa. Aham. Diz que tem uma fita cassete num galpão aí em Varginha, que guarda essas coisas. Você sabe disso? Eu queria essa fita cassete. Então, eu fiquei sabendo, na época que os... Bom, acho que quatro ou cinco fólogos envolvidos no caso. Aham. E que eles têm tudo gravado, todos os depoimentos de todos os militares, de todo mundo gravado. Dessa turma lá do auge do negócio acontecendo. Isso. Dessa fita. Aí eles fizeram o tal do acordo de cavaleiros. Que é o quê? Que é um acordo entre eles. Por isso que, depois de 16 anos, o Birajara fala que trabalha com fatos concretos. Não. Então, ele não gosta muito. Não, porque agora ele trabalha só com... Tipo assim, se... Ah, isso aqui é um ET? Então, é um ET. Então, é um fato. É um fato concreto, né? Que isso aqui não é ET? Sim. É porque ele também é um advogado, né? Mas então, por que que foi o caso... Mas demorou 16 anos pra saber que isso aqui... Não é concreto. Ah, ele tá rico. Ele tá rico? Ah, tá rico. Eu lembro que... Tem um laudo, não sei se foi recentemente, ou já faz alguns anos, sobre a questão do exército, né? Um pronunciamento do exército. Que dizia que vocês, naquele dia, teria tido, talvez, ali, alguma coisa. Algum mal, assim, passaram mal com alguma coisa. Sei lá. E que parece que o que vocês viram, na verdade, é um cara que mora ali no André, mudinho. Mas ia passar nós três de um mal, Ju. Aí, o que é essa história do mudinho? O que aconteceu? Por que que o mudinho entrou? Na época, seria bem mais fácil falar que a gente viu o mudinho? Todo mundo sempre vai procurar uma desculpa pra algo que ou é difícil de ser interpretado. Sempre é assim. As pessoas sempre vão inventar uma desculpa. Gente, o mudinho, o mudinho, ele é amigo de todo mundo. Eu conheço o mudinho, eu acho que desde quando eu nasci, já existe o mudinho, gente. Você já sabia quem era ele. Eu sabia, gente, já conhecia. Se fosse o mudinho, você falava, você ia fazer o mudinho. E ele gosta muito de fumar, né, tadinho? E você tem que pôr o cigarro no chão ali pra ele, ele pega. Minha vida inteirinha. Então, é bem mais fácil falar que a gente não viu, que agora eu trabalho com fato concreto e que é o mudinho. Acabou. O assunto do quê? Falar assim, não, realmente teve captura, teve isso, teve uma criatura estranha. Ou não é mais fácil? Só pra gente entender, quem tá de casa assistindo aí, quem é o mudinho? Então, esse mudinho mora ali, próximo, próximo, o local onde a gente viu, né? Eu não sei o nome dele, não. Ele é deficiente. É mau apelido, né? É, é porque eu acho que ele não fala, então ele solta só um somzinho, então assim, né? Então, ele é uma pessoa normal, magrinho, e ele fica agachadinho. Ele anda agachado? Ele anda normal e agacha. Não, ele anda normal, só que ele agacha, porque ele pega, se você for dar alguma água, alguma coisa pra ele, você tem que, não, você tem que pôr no chão e ele pega do chão, então ele agacha. Por quê? Só que é uma pessoa normal. Eu não sei, tadinho, eu acho que... Ele tem alguma deficiência, problema mental, alguma coisa. Aí as pessoas falam, ó, vamos dar o exemplo que é ele. É, vamos falar que é o mudinho. Mas ele não fala, né? Ele só solta um somzinho, né? Um geridinho, então... O mudinho é ter olho vermelho? Então... O mudinho tem cabelo. E os bichos que foram capturados mais cedo, às 10 da manhã? O mudinho tá mais pra loira do que na cor que a gente viu, então... Então, aqui, vocês já conheciam o mudinho? Já conheciam? Vocês já sabiam a fisionomia e como é que ele ficava? Vocês estavam num dia que tava de sol? Sol, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Sol rachando. Passando num lugar que tava escuro, muita sombra, como é que era? Não, tava um sol. Claro ali no lugar. Não tinha nem árvore pra você falar assim, ah, tá tampadinho de sombra lá. Então seria fácil de identificar o mudinho lá. Com certeza. É, gente, essa não cai bem não, hein? Exército, exército. Aliás, os senhores porta-vozes do exército quiserem falar com a gente também, estamos à disposição aqui. Se tiver alguém que queira falar, a gente quer saber. Dá um furo de reportagem. Mas o negócio, Cadu, é assim, ó, eu vou dar minha opinião, quem tá acompanhando aí com a gente, acho que vocês também vão... Eu acredito em vocês 100%, mas assim, é 100% e se pudesse pôr mais pra 100, eu colocava. 120. É, eu subia. Porque foi um negócio... O Cadu perguntou isso do que trouxe, né? Você teve um trauma, porque vocês eram meninas muito novas e tudo que aconteceu, querendo ou não, foi uma mudança de vida do nada também, né? Foi uma situação doida. E aí, às vezes, esse fato também, acredito eu, de as pessoas esperarem de vocês alguma coisa ou as pessoas duvidarem de vocês também. Então, isso é muito complicado. Se a gente for parar pra pensar, ninguém pergunta hoje pra vocês. Eu achei muito boa a pergunta do Cadu. A gente não tinha combinado isso, tá? Eu achei muito boa, porque assim, todo mundo vai encontrar vocês e vai falar assim, mas como é que foi ver o ET? É real? É verde? É azul? É amarelo? Que cor? E a pergunta dele é, quem são as meninas do ET hoje? O que vocês trouxeram nessa bagagem, né? Porque, se a gente for parar pra pensar, vocês são protagonistas de uma história inter-planetária. E, em algum momento, digamos, vou falar assim, desgrachado. Quem sabe vocês foram em algum lugar ao programa, porque você começou a falar, a gente foi separada, dois ela não pôde por conta do casamento. E as outras? Vocês foram tratadas bem sempre? Muito. As pessoas sempre trataram vocês bem? Vocês, tipo assim, não tiveram um destrato, alguém, tipo, duvidando ou tratando mal? Isso nunca. Tipo, apertando, seis? Não. Tipo, apertando e tal. Porque vocês foram dispostas a falar. Sim. Pensando que ia entrar uma grana boa. Só pensou. Então, isso que é uma outra coisa curiosa, porque assim... Que doideira. Se fosse hoje, vocês estavam estourados na internet. Estou fazendo o papel do advogado a seis agora aqui. Se vocês tivessem pensado naquilo que vocês estavam fazendo pra ganhar fama, não rolou. A fama foi o contrário. É, justamente. Se fosse pra ganhar dinheiro, vocês tinham pegado a mala dos homens de preto lá. Pois é. Não pegou, arrependi. Então, tipo, vocês só se ferraram nessa história. Hoje as pessoas falam assim, ah, mas as meninas, pra dar entrevista, elas cobram. Cobram mesmo. Pensa só. A gente trabalha numa... A gente trabalhava, né? Aqui na casa, pedindo pizza, viu? Aqui, parabéns. A gente trabalhava numa casa de suco. Né? Sim. Pensa. O dia inteirinho é aquele movimento. Aí aparece dez pra me dar entrevista. Gente, eu trabalho, eu não ganho a pão. Se os dez comprasse o suco. Chocolate. Vai lá, leva chocolate pra tirar uma foto. Compre um suco e faça a entrevista. Hoje eu ainda falei pro meu marido. Eu falei, gente, eu cheio de coisa pra fazer. Ai, não. Olha que porcarinha. Eu falei pra ele assim. Eu cheio de coisa pra fazer. Levar a Mariana na escola. Com as coisas de casa, eu vou ter que ir lá. É, eu falei... Não falei povo chato. Mas eu falei, eu mato o Valber. Eu... Diretor! Querem te matar, hein? Aí ele falou assim, ah, mas vai. Olha a fala dele. Você não tá fazendo nada. Você não tá fazendo nada. Eu cheio de coisa pra fazer. Davi, não vai ser a primeira entrevistada do podcast. Eu gosto de... Eu gosto muito de... Pensar na minha vida. E na... Eu sou muito nova. Só que eu gosto de aprender com histórias. Sem precisar de passar. Por exemplo, sabe quando a pessoa... Tua mãe fala só... Não faz isso que vai dar velho. Aí você vai lá... Viu, Isabela? Aí você vai lá, sabe, Isabela? Fala, eu tenho que viver. Eu tenho que viver pra me ir lá fazer. Às vezes não rola em viver não que vai da zebra. É. E eu gosto muito disso. Então, assim, a forma como eu enxergo as coisas, o Cadu falou assim, pô, mas... Então vocês tomaram no rabo com isso. Não ganhou dinheiro, não ficou famoso e tal, tal, tal. Eu diria... Se a gente for pensar no concreto, tudo bem. Mas a gente tem certeza que no fundo, no coração de vocês, alguma coisa disso que aconteceu significa, sabe? Eu não sei. Eu não sei explicar. Só vocês duas, sabe? Você tá casada até hoje. É... 28 mil? Tô brincando. Quantos casamentos foram? É assim, no interior de vocês, vocês sabem o que vocês sentiram? Vocês sabem o que vocês passaram? A luta de vocês? Até eu penso assim, quando vocês falam assim, não, a gente não tá ganhando nada, a gente tá procurando emprego. Passa muita coisa na cabeça. E nem que sejam coisas tristes, mas que pra deixar vocês fortes, né? Pra vocês segurarem a onda e vambora. Porque se fosse hoje, vocês estavam estouradas na internet, bilhões de seguidores, bilhões. Era povo de internet, era todo mundo querendo falar com vocês e vocês iam tá fazendo, menina. Um A que vocês falavam, vocês estavam ganhando dinheiro. Porque hoje é assim, tá famoso, um A que falou pra alguém, tá cobrado. O mundo é outro. Mas talvez seja por esse mesmo motivo que eu acho que não acontece um trem desse de novo. Viu, Cadu? Eu também acho, eu acho que principalmente da época, provavelmente alguém ia gravar, né? Se tivesse um celular na época, alguém ia gravar. Lógico que eu ia parar, ia voltar e eu ia filmar, gente. Claro. Lógico, claro. Porque era muito mais difícil naquela época você ter uma máquina fotográfica da Kodak, né? Elas amarelas. Até você parar e pôr o filme, ele ia fazer barulho, ele ia sair correndo, não ia dar certo. Nossa, Cadu, você fez um negócio aí que eu lembrei de um outro negócio, cara. O que você lembrou de que negócio, do que negócio? Nesses 26 anos, enquanto uma casou várias vezes e tá feliz da vida aí com o novo maridão, a outra casou, ficou firme, mas ela canta. Ah, é verdade. E eu quero uma palinha. Pode ser aquela música da coisa lá do outro mundo, ó. Reis do Danese. Não, gente, tem uma música da Adriana Calcanhoto. Não, como é que é a música? Conversa aí que eu vou lembrar. Ah! Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da terra. Ah, pra variar, não é Elis Regina. Estamos em guerra. Não é Elis Regina. Não é a Adriana Calcanhoto. Não é a Adriana Calcanhoto também, mas não é Elis Regina. Elis Regina, nossos pais, que eu tô tomando, eu adoro é perceber que apesar... Pode saber, né? Não é ela. Feliz Regina. Alô, alô, Marciano. Não é, tem outro nome. Pesquisa aí, diretor, fazendo favor. Alô, alô. Não é a Adriana Calcanhoto, nem Elis Regina, mas ela... Quem contou essa mentira pra vocês que eu vi? Ai, gente, Elis Regina, onde você esteja, te amo. Desculpa ter errado essa fala, mas é... Talvez foi levada de volta no planeta dela. Nós vamos fazer back and forth, nós vamos fazer segunda voz, vai. Sim. Eu não sei nem essa música, não é da minha época. Só um pedacinho, ó. É gospel? Regis do Danese. É gospel? Gente, eu não entendo. Entra na minha vida. O meu diretor falou que ela canta gospel. Eu achei que ele mandou falar, gente, que era gospel. O Alô, Alô, Marciano, ela fez o jogo. De que igreja? Qual igreja que ela tá cantando? Alô, Alô, Marciano é muito gospel. Alô, Alô, Marciano. Eu vi numa igreja outro dia, né, num púlpito, o pastor falando, Alô, Alô, Marciano. Eu vi nos meus olhos que até era há de comer. Ai, quem fala é da terra. É Elis Regina, não é? Pra variar. Então vai uma música que você... A que você mais gosta. Gente, eu não sei cantar. Olha aqui, eu não canto nem no banheiro. Não, capaz que nunca... Lili, é mentira. É, lógico que é. Não, Lili, fala a verdade. Não, foi o aniversário do marido dela, né? Ela fez uma festinha surpresa e deu uma pausinha, assim. Eu não sei cantar nem no banheiro. A minha vida inteira eu sabia que a minha irmã cantava. Que essa fé dá pra cantar. Mentira, eu não sei cantar. Não, agora que música que foi? Eu nem lembro, faz tanto tempo. A gente vai fazer 17 anos com a casinha. Mas você sabe que o tom dela até parece que sai uma música boa, né? É, o tom. O tom, ó. Eu conheço um tom que canta. Faltou só o Jerry, mas o tom... Né? O tom Cavalcante. Ou o tom Jobim, que era amigo da Elis Regina. Eu conheço um tom que canta maravilhosamente bem, mas ele não tá aqui só. Mas eu sei, então, você fez uma declaração pro seu marido. Fez. Que lindo, gente. Quando eu casei, ele fez pra mim, gente, na igreja. E você retribuiu. Não, na época eu chorei. Oi! Eu chorei. Chorou de alegria, de tristeza pela voz do marido. Nossa, gente, todo mundo chorou. Ai, foi lindo. Lá todo mundo canta. Até o gato do vizinho. Ele entrou cantando? Não, ele só fez a declaração. Lá eles tocam. Lá eles tocam. Tocam o negocinho, assim, que eu não sei o modo. Carrum. É, carrum. Amo, eu tô com o carrum. Ele toca. Não sei. Imagina. Toca. Então, vamos mudar o assunto, porque eu já não tô cantando nada. Você não vai cantar, a gente... Não, já não. A gente entendeu. Se você não canta, quem canta, você é o Maris Espanta. É. Mas aqui, o que vocês esperam daqui pra frente? Vocês esperam que um dia a verdade venha à tona? É o que eu mais espero na minha vida. Porque eu já te falei, as duas coisas que eu deveria ter feito, não fiz. Então, agora eu espero a verdade. Gente, eu acho que não custa chegar e falar assim, ó, gente, aconteceu isso, isso, isso. As meninas não tão mentindo, né? Nós não ganhamos nada com isso. A nossa intenção na época não foi ganhar dinheiro, portanto que a gente não ganhou. Não, hein? Né? Tipo assim, porque assim, a gente escuta várias conversinhas, né? Que uma das meninas morreu, uma ficou rica, a outra, nossa, então não aconteceu nada. Nós não ficamos ricas. Nós... Uma não morreu. Tá rica de saúde, feliz, energia boa. Vocês estão vendo? Menina gostei das pessoas. Nós estamos vivas. Sim. Estamos vivas. Graças a Deus. Então, sim. A gente quer isso. A gente quer que chegue e esclareça. Ah, aconteceu isso? É uma criatura? É um ET? Gente, fale isso. É o mínimo, né? De tudo que vocês viveram, da vida que vocês abdicaram, do momento da vida de vocês. Vocês queriam só que chegassem à verdade. Isso, porque a minha vida inteira, eu vou ser... Não, é engraçado. Eles chegam aqui, eles querem ver as meninas que... As meninas, gente. Eu tinha 16, hoje eu tenho 42. Ah, mas então, a menina, pode parar. Na hora que fala assim, ó. Ah, você, você. Você acha que o ET me congelou, meu filho, que eu vou chegar? Achou que eram as meninas até hoje. A tecnologia do Botox infinito. Nem o Botox do outro mundo. A pessoa, ela pôs Botox, né? Ohhhh! Ah, ela abusou do meu viado, gente! Foi ter uma delineada, maravilhoso, maquiador. Amei maquiagem. Beijo! Ué, ela pulou Botox, você olhou, eu falei assim, uai, mas... O engraçado é o que você falou, ela abusou do meu viado. É, do namorado, eu não deixo abusar, não. Mas do viado, a gente empresta. Ele arrasa mesmo. Mas é interessante isso daí, voltando mais sobre essa questão da verdade. O que que vocês... Por que que vocês acham que não foi revelado até agora? Vocês acham que se revelasse que no planeta há realmente, é... Entradas... Extras... 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 De alienígenas no planeta. Hoje por... Ia dar merda? Ia sim, porque hoje por pouco o povo já... Pira. Tá doente, né? Tá doente, depressão, aquilo... Pensa só. A bagunça que eu não ia ser O caso do Lázaro, eu fico pensando no caso do Lázaro, sabe o que? Ou, vocês lembram do caso do Lázaro agora? Do psicopata, né? O cara que tava lá na... Como chama a cidade, gente? É lá no Goiás Tava lá no Goiás, gente, o homem enfiou pro meio do mato O homem não precisava comer, não precisava dormir, não precisava nada Ficava enfiado no meio do... Ia nas fazendas e juteava da turma Então, prazer E cada hora o Lázaro ia pra um lado e não achava o Lázaro E aquele trem Brasil inteiro vendo, internacional vendo Fala pra você, o tanto de gente que pirou Que eu vou contar a verdade, até eu pirei Não, as crianças estavam todas com medo do Lázaro Até eu pirei Até eu pirei Tinha muita fake news, inclusive De pessoas tipo assim, foi visto aqui em Santo Antônio da Ampara Não, aí chegou uma mensagem Não, eu vou ter um relato meu, Cadu Eu tava lá na minha loja Trabalhando, era 10, 11 horas da noite Que é a rada, quando vê Fê da puta do que tá ali também, ó Pegou um link e mandou pra mim assim, ó Juro pra vocês Olha aqui na era Olha o que que falava Falava assim que o Lázaro Tinha uma família em Pouso Alegre Tinha uma família em Três Corações Estava em Pouso Alegre Pegando um sentido Viram ele em Pouso Alegre E que ele estava com algum familiar Que morava na zona rural de Três Corações E aí, o fake news era tão ordinário Que ele copiava até uma fonte Não vou citar a fonte Mas copiava até a fonte Gente, vocês tem noção Que na hora que eu lia aquilo Eu falava pra você Como que a gente tá É um ponto bom pra gente falar Como que a gente tá fragilizado Com tudo que tá acontecendo Com pandemia Sabe? Eu me senti fragilizada Porque no momento Eu entrei em surto Falei, fecha a loja De jeito E aqui tá de prova Fecha a loja Querendo ligar pra minha mãe E meu pai Volta pra cidade Porque a gente mora na fazenda A gente mora na zona rural Falei, vocês vão agora Pra minha casa da cidade Nós não vamos ficar na roça Eu entrei em surto Ó, pânico Custou pra eu voltar Na hora que o ordinário Me mostrou que era um fake Aí eu matei ele Pronto Aí eu matei ele Mas pode dar isso também, né? Gente, a gente tá muito fragilizado Hoje Eu acho que se Porque assim A NASA, enfim As demais É Autoridades, né? Científicas Vão segurar O cara não vai Imagina, o cara não vai contar Que tá caindo um meteoro Aqui daqui 15 horas Só se for da paixão Só se for da paixão Por quê? Porque, bem, já A população surta mesmo E é um nível de surto Igual aquela história Dos anos 2000 Foi 2000 ou 2012? Bug do milênio 2012 O tanto de gente Que suicidou Do fim do planeta Terra Isso O tanto de gente Que suicidou Antes de nada O sol tava nascendo perfeito A pessoa suicidou Com medo de morrer Então assim Muita coisa vai segurar Mas o ET Eu tenho certeza Que assustaria muito Assustaria Ia dar merda Ia dar merda Que não tinha essa mídia Que não tinha celular Que não tinha nada Já deu Imagina agora Imagina agora Que corre em minutos Em segundos Corre o mundo inteiro Praticamente Mas o engraçado É que pelo que você tava falando Do WhatsApp Do grupo lá Que vocês tem as pessoas Que se comunicam Que tiveram a mesma experiência Que vocês É que existem vários casos Esses casos Continuam a acontecer E não são os mesmos Não E isso me deixa Com um cagaço Violento Porque assim O teu é um Mas tem uma coisa boa De uma galera Que tá vindo aqui Pode ser o próximo Não Eu moro aqui Eu moro aqui Mais do centro Mas tem uma coisa boa Dizem que esses seres São tão evoluídos E são pessoas Assim Boas Que eles não fazem mal Pra gente Seres do bem Seres do bem Mas e os casos De abdução Por que vai levar A pessoa embora A gente A gente não quer estudar eles Eu não quero saber Do mesmo jeito Que a gente Quer estudar eles Eles querem estudar a gente Eu não queria falar Mas tem Eu tava falando Pra Nayara Tem relatos A gente tem um filme Que é Fogo no Céu Filme antigo Pra caralho E não é legal Abdução Ah não O cara teve Uma abdução Que eu assisti Aquilo no SBT Mas me dava Um cagaço Cês não tem ideia Porque o cara ia lá E ele era Preso na nave E aí ele enfiava Tudo que era Circuito Cabo No homem Eu já vi um desse Você lembra desse filme? Desse filme não Eu já vi um relato assim Relato desse? Conta isso Que foi abduzido É que foi abduzido E chega lá Passa por várias experiências Vários exames Né na verdade É porque são Um jeito de exames deles E aí cê come Uma empada Pera aí Não Não pera aí Que agora O ET é brasileiro Que ele passou Um intercâmbio aqui Cê come uma empadinha E depois ele se devolve No mesmo lugar É o formato De uma empada Essa não é tão ruim Não faz nada de mal Gente É de carne De queijo Ai eu acho Que é de presunto Não pera aí Você tá em algum lugar Você é abduzido Tipo te puxa Aí cê vai Você nem sabe como que vai Pessoa explicou? Não Eu vi um relato Na época mesmo Chegou a levar lá em casa Eu não lembro Se foi aquele moço de Olmec Lembra? De Olmec? Ah não lembro Aí o homem até já morreu Aí levou esse relato pra gente De pessoas que já foram Abduzidas por eles Aí chega na nave Tem os exames que fazem Pra estudar o ser humano Pra saber como o ser humano funciona Como a gente estuda ele Ele estuda a gente Eles não são pessoas do mal Não Entendeu? São pessoas do bem Mas tipo assim Eu lembro do arquivo X Você não é dessa época Você nem sabe Que é arquivo X O arquivo X Vocês lembram? Não sei se vocês chegaram a assistir Porque pode ter traumatizado Era uma luz Pá A nave parava em cima da pessoa Aí vinha a luz Aí pá Em cima da pessoa E te puxa Sugava Tipo o que os nerds falam Que é um raio Trator Eu já vi Ele te traga Ele vai te puxando Pra dentro da nave E lá na nave Aí os caras Faziam o que Tudo que queria fazer lá Não é bomzinho pra ver Esse cara que enfia uma faca E me costura o rim Pra ver o que eu tenho lá dentro É ruim Não dá nenhuma anestesia Não é? Não, não é assim É um suquinho tanto É, eu acho que deve ser É um Assim O que o pessoal conta É Mas na verdade Não é assim Não é assim Os caras devem ser muito Tecnológicos Que nós Qual foi o relato Assim, porque vocês estão conversando Você não quer mexer com isso No WhatsApp lá, né? Tô fora Mas da conversa que você tem Com as pessoas lá Acaba casando os depoimentos Ou cada um tem um depoimento Muito específico Tipo É Eu vi um cara verde Um bicho verde É As características do bicho Absurdo É, igual a gente viu Assim Tem o cinza Porque tem fala Que essa raça Ela faz tempo que ela vem aqui Então Quem colocou verde Eu não sei Porque o que a gente viu Era marrom É o marciano Era marrom Era marrom Marrom escuro Ah, era o marrom Que a gente não sabe Que marrom que é esse Já vi todos os marrom Da minha vida O Fantástico trouxe a tabela De cores Cores infinitas A paleta A paleta de marrom Eu não vi que marrom que é esse Então o que a gente viu Foi marrom Tem nada de ver E é um marrom musguinto É Assim Eu acho que É um marrom assim Que você acha que ele tá suando Isso Então é esse marrom E todo mundo vê isso? E todo Assim Geralmente sim Então assim São As pessoas que tem contato Tipo assim Vai fazer exame Tua saúde não tá bem E vai ver Tipo assim Quando vê o começo de um câncer Sabe Então assim São esses Pelo contato Isso Esses relatos Não conheço as pessoas pessoalmente Então assim A gente tem um grupo Me colocaram no grupo Eu não falo no grupo O pessoal me xinga Que eu não falo no grupo Mas assim São tantos relatos Quantas pessoas mais ou menos Nesse grupo Só para ter uma ideia Ah Você acredita que eu não contei Dá uma olhada aí Porque Ah meu celular tá dentro Tá bom Pega o celular dela aí Filha Só para a gente ver Quantas pessoas tem nesse grupo Atenção Exclusivo aqui Para um centavo Podcast A gente vai mostrar Quantas pessoas tem Quantas pessoas tem no grupo De WhatsApp Que é um grupo específico Para pessoas que gostam Que tiveram Como chama o grupo Deixa eu ver Como é que chama o grupo É verdade Seres Seres da galáxia Das galáxias Quer ver Vamos ver quantas pessoas tem Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se tem alguma Receita de bolo de fubá Vamos lá Linguagem cósmica Eita Contato Imediato Então assim Tem Tem várias Vários Vários desenhos Deixa eu ver Vira para nós Vários desenhos Olha lá A gente não pode mostrar Porque tem um número ali Mas já meteram O Baby Yoda Aqui do Mandalore A quem desenhou Pode chamar O diretor Chega aqui Não Vem aqui É ele que desenhou Que agora eu estou mandando Vem cá Vem aqui Ouve nisso Chega aí rapidão Vem Vini Vem cá Reencontrando Vem Reencontrando Depois de muitos anos Você tem noção De quantos anos Vini Faz Quantos anos Você não via essas meninas Nossa eu não lembro Vem de ser Aqui no meu microfone Que eu vou levantar ele para você Pessoal Baixa um pouquinho Que vem Tudo bem É o véio do Rio É o véio da lancha É o que a gente estava falando É o cabeça branca É o cabeça branca O véio da lancha Esse daqui É o Vinícius Cunha Que eu estava falando no início Que é o nosso Repórter cinematográfico E que participou Baixa um pouquinho mais Que o diretor está falando Isso Agora tem que rezar Pronto Agora tem que rezar Pegou uma piste Estava dele aqui também Olha lá Pegou a cadeira Aê O que não faz é ao vivo Quem sabe faz ao vivo O negócio Isso Retrato falado Foi ele Ele que fez Todos esses desenhos Aliás Uma das coisas Que eu falei para ele também É outra pessoa Que não ganhou dinheiro Com o ET Está no mesmo barco Então O barco do lado Vai remar Você fez o retrato falado Do ET Não ganhou a patente Do bicho Do desenho Não registrou Estava para todo lado Não ganhou O Vinícius Como é que foi o dia lá Que chegaram para você E falaram assim Irmão Você tem que vir com nós Aqui Você vai fazer um retrato do ET Ah tá No dia Vem cá Vem cá Vem cá no microfone Vem cá no microfone O pesquisador na época O Birajara Ele já me conhecia Quando eu era fotógrafo Do Estado de Minas E ele sabia que eu desenhava Aí ele me chamou Falei Vamos lá para poder fazer O retrato falado Fomos Eu e ele E ainda tinha mais uma Uma outra pesquisadora Uma de São Paulo Não lembro A Gilda Moura Isso Fomos nós três E nós fomos na casa De vocês Mas eram apenas duas Que estavam lá Eu e a Valkyri Então Aí eu fiz o desenho Com uma Depois com a outra Foi você primeiro Então eu fui desenhando À medida que Que ela ia explicando Eu ia desenhando E mostrando Ah é isso É parecido com isso E tal E ela foi corrigindo Corrigindo Até chegar na imagem Que vocês Viram Isso Aí ela saiu Aí depois veio a outra Eu fiz outro desenho Com o ponto de vista Da outra E aí Entendeu Ou bateu Não Sim Claro Mas o que mais me surpreendeu Na época Que me marcou muito Que eu achei interessante É que Você havia mencionado A cor dele E você mostrou Na cozinha Um tom de cor Parecido Né Num armário Lá Você falou assim A cor dele era assim E brilhava Tipo um óleo Uma coisa assim Aí na hora que eu Que eu fui fazer o desenho Com a outra Eu comentei Ah ele tinha um tom Um marrom Bem clarinho Né Ela falou assim É Aí eu falei Não Então ficou diferente Porque você havia dito Que era escuro Aí eu falei Agora você me mostra Na cozinha aqui Um tom Ela mostrou o mesmo Que a outra O mesmo Então as duas Pensando na mesma coisa Mas na forma de falar Às vezes foi diferente Então elas viram Assim A mesma coisa O depoimento foi Idêntico Igual É Eu fiquei muito impressionado Na época Eu desenhei A A outra pesquisadora Também desenhou A Gil E eu fiz esse desenho Pra colaborar Com o Birajara Que é um conhecido Na época É um amigo Né Pra pesquisa dele E tal Não Vamos lá fazer E fiz O desenho Ficou com ele Tá no livro dele Os desenhos Aqueles Que ele cita lá Vinícius Cunha Sou eu Somos As meninas Do caso Varginho Nós não temos Nada Nada Do caso Varginho Vocês não tem As estátuas Não tem estátuas Pega teu Estátuas Livros Nós não temos Nada do caso Varginho Se você chegar Na minha casa E falar Eu quero alguma coisa A minha mãe Na época Não Nem bonequinho Na época O Birajara Deu um livro Eu tenho também Esse livro Só que aí eu acho Que veio alguém De fora Nós emprestamos Emprestou o livro E o livro não voltou Eu tenho esse livro Ai ó Que gracinha Olha que gracinha Essa é a versão cuti-cuti Essa é pra nós Assustar as crianças Exatamente Essa daí Mostra pra câmera Essa daí Essa daí é a que tem Aqui na praça No centro da cidade Mas gente Eu acho que eles São do bem Sim Eu também Ô Vini Você acha que eles Podem ser ruim Sim não Sim não Não entendi nada Com certeza não Com certeza não Porque senão Já teria feito Alguma coisa O cara que falou Aonde que você estava Trabalhando para os coreanos Será que eu pego ele não Será que eu jogo Esse microfone Na cara dele agora Teve uma vez Que chegou aqui Uma equipe da Coreia Chegaram aqui Na rodoviária De ônibus Os caras vêm de busão Só que eles viram Só que eles viram A torre Viram a emissora Que vieram até aqui Pedir suporte E tal Aí eu acompanhei eles Fui com eles Em São Tomé das Letras E tal Mas não levou Na loja Eu não conheço Eu não conhecia Entendeu Você não levou Na loja Da pão Vem calçada Você levou Na loja Em São Tomé Levei Eles foram lá Fumaram um baseadão lá Aí foram Tá te avolando Sabe uma coisa Que nem eu falei Eu fiz a matéria Eu e o Vinícius Não é que fiz a matéria Dos 20 anos do ET Virou um documentário Que aliás É o vídeo mais assistido Da rede social Da TV Alterosa Tem mais de um milhão De visualizações Uau E aí Eu lembro Que quando eu entrevistei O Vinícius Porque o Vinícius Tá no doc Eu perguntei pra ele Em off Vem aí Você acredita Que elas viram mesmo E ele falou Que O que você falou Na época Eu falei assim Que eu tenho certeza Que elas viram Eu tenho Certeza Por causa da convicção E a descrição E a descrição A maneira Com que vocês escreveram Entendeu Mas agora No meu acreditar Em coisas E extraterrestres E tal Aí é uma outra história É outra história Mas foi Eu vivi aquela época Eu havia acabado De entrar na TV Tinha pouco tempo Então eu vivi Aquele corre-corre As pessoas e tal Foram momentos diferentes Entre os bombeiros Terem capturados E elas terem visto Entendeu Foram situações diferentes Na TV Era todo dia O dia inteiro As pessoas ligando 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 Ah tá aqui Tá ali Trote Nossa o tempo todo Um assédio na TV Eu imagino elas A gente tocou No assunto sobre o assédio E elas eram menores Uma tinha 16 A outra tinha 15 Eu lembro delas Pequenininhas Teve um evento De ufologia Em extrema Foi eu e o Sander Nós fomos lá Fazer matéria Aí acho que Você que tava lá Não acho que foi a Kátia A Kátia Ela que tava lá Mas eu não conversei com ela Nós fomos fazer matéria Ficamos lá quietinhos Fazendo matéria Mas eu não sou de comentar isso Com as pessoas Não sou de falar De me expor E no caso do desenho Foi ele que pediu na época Aí o Sander Me entregou Me entregou Foi ótimo Um editor lá da revista Burns Aí o Sander O meu cara falou assim Ele é que fez os dedos Nossa Senhora Aí acabou Virou o palestrático Virou o outro Porque sempre ele anuncia assim Novidades do caso Varginha Sim Aí apareceu uma novidade Era você Nossa E o cara ficou louco Não se tem Na entrevista E tal Aí Ele me entrevistou E tal Eu sou muito Eu gosto de ficar atrás da câmera Na frente da câmera Vocês lembram dele? Eu não lembro Vocês lembram dele? Eu lembro Na época era 50 quilos mais magro 50 anos mais novo Mas eu tenho essa convicção aí Eu sei Porque eu vivi isso Sei o que eu vi Porque eu presenciei Né gente? Mas o que é Eu não sei Então por isso que você falou Aquela hora O que eu mais quero É que a verdade venha à tona Porque eu não sei o que eu vi Eu vi uma coisa estranha Diferente Que não é uma pessoa Agora o que é Eu não sei Até hoje eu não sei Quero perguntar uma última coisa pra vocês Vocês acham que a cidade Que os moradores Eles querem esquecer Tipo principalmente a galera daquela época Tipo não quer tocar no assunto Toca pra frente Vamos esquecer esse caso Eu acho que não Você acha que te passou um pano por cima E esquece Vamos tocar Eu acho que se eles queriam esquecer Se assim Acabasse a história Mas teve tantos casos Teve tantas pessoas que viam depois Então assim Querendo ou não Essas pessoas Foi crescendo junto com a gente Né? Sim Eu acho que hoje Isso pra ela Cidade Lógico tem aquelas Ah isso me faz passar vergonha Vai ter aquelas que não acreditam E não vão acreditar nunca Né? A gente respeita Cada um acredita Não quer No que quer acreditar Mas assim Tem muita gente Hoje em dia As pessoas acreditam muito Porque assim São pessoas que viram Conhecidas que viram Leva mais a sério Então assim Eles viram que a gente Não se vendeu por dinheiro Eles viram que Senão vocês estavam ricas hoje Né? Devia ter vendido Então assim Ela fala Devia ter vendido Esse trem Então eu acho isso Sabe? Que as pessoas acreditam Mais hoje Né? E lógico né gente Olha o universo Né? Tudo é maravilhoso Você acha que não tem vida? Lógico Seria um pecado Não ter vida Né? Porque é lindo É tudo maravilhoso O céu Estrela Lua Planeta Tem tanta coisa Você não acha que Deus fez esses Quantos planetas Pra não ter nada? É Só a gente Só uma bola Muito egoísmo A gente querer estar aqui sozinha Né? Eu acho que E por que você acha que não? Ah eu acho que Hoje as pessoas já não falam tanto Né? No assunto igual falava antes Então até que prove Ao contrário Eu acho que até Que a verdade venha Eu acho que está bem esquecido É E o senhor ministro Você também vivenciou essa época aí Você acha que esqueceram? Largou mão? Vamos tocar café? Que é melhor Rende mais? Não Esse assunto não acaba não Não esquece Também concordo Porque sempre tem uma coisa ali Outra lá Eu acho que Tem motivos para esconder Eu acho que está dentro da gaveta É É Está escondida a fita Eu acho que na hora que esses militares Começarem a aposentar E falar O que realmente aconteceu O que aconteceu Aí eu acho que o caso vai Então eu acho melhor a gente fazer um canal Isso Vocês já tinham que ter criado um Instagram A gente tem um Instagram A Isabela que está aqui Essa morcega Minha amiga Ela é uma morcega Essa menina Já era para ela ter feito isso para a gente Oi Isabela Oi Isabela Aqui ó Isabela tem que criar aqui um canal no YouTube A gente tem um Instagram Essas mulheres têm que contar esse tanto de coisa Cara Tem que espalhar Nós já até criamos né Isabela Só falta o canal Mas não é do dente A moça perguntou Vocês tem canal? Tem canal do dente Nem no dente Mas o Instagram Fala aí o Instagram Qual que é o Insta? Área 20 Área 20 96 É de vocês duas? É Não então vai trocar o nome desse trem já gente Já coloca as meninas do ET Do ET Porque ó Porque aí todo mundo vai achar Foi no dia 20 de janeiro Ah De 96 Ai Deus Ah não Tinha que ser as meninas do ET Ah não Põe meninas do ET É As meninas do ET É dia 20 de janeiro É isso mesmo Edita aí hein Edita aí que a gente vai divulgar aqui para a turma agora É isso aí Pessoal A gente vai divulgar esse canal É área 20 Mas muda para as meninas do ET Viu? Vai ficar melhor Vai por nós Bem isso assim As meninas do ET Aí põe tudo junto Nayara Infelizmente o diretor já falou para a gente encerrar Ah não gente É Tanto que está bom isso Vocês querem que acabe? Eu não queria que acabasse Eu também não Eu quero comer mais pizza Eu quero terminar a minha pizza É Gente olha O Instagram delas de novo Só para me confirmar Área Área 2096 2096 Mas vocês vão editar hoje Vai virar As meninas do ET É isso? É a Isabela Que vai Isabela Vai ser que muita gente vê Isabela escuta o tio Isabela As meninas do ET O diretor quer finalizar Então vamos só fazer uma coisa Tem alguma coisa que vocês querem falar? Que vocês falam assim Não, isso aqui não foi falado Que vocês ainda não falaram Eu estava cansada de contar Mas eu quero falar Que vocês guardaram esse tempo todo E que acham que já deu de segurar E que precisa ser falado Porque Tipo Já deu Então Falar 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 A gente está pensando Em fazer Escrever um livro nosso Ah legal Primeira mão Novidade Nossa Novidade aqui Então vamos fazer um livro E vamos contar Tudo Tudo Que ainda não foi revelado Que ainda não foi revelado Olha Eu achei Que eu já estava sabendo Tudo nesse podcast Ela põe emoção Só para te contar Avine O terceiro marido dela Era o ET Ele chegou e voltou Foi embora Não dá para saber É o ET tipo o Boto Metamorfose Entendeu no homem Mas aqui Então Como é que vai ser esse livro Vocês já estão escrevendo Já tem alguém que vai escrever Não Fala tudo A gente está procurando A gente Decidiu agora Igual Mas por que agora Gente Agora que é hora de contar O que ficou para trás Que não ganhou dinheiro Que pessoal Acabou Agora nós resolvemos contar Então vamos contar Isso Legal E agora ganhar dinheiro Também Agora ganhar dinheiro E se vir o dinheirinho Porque nós estamos desempregados Né gente Não vai estar mais não Depois desse podcast Com certeza Assim esperamos Então Você que está assistindo O podcast Você vai entrar agora No Instagram delas Que é o Área 2096 Área 2096 Você que é escritor Você que já tem aí Alguns livros Publicados Que tem essa Essa moral Né Um cara que é um jornalista Bão Aí Às vezes A gente está escrevendo É que eu não gosto de escrever Então Também não Mas aí no caso Tem que ter tesão No negócio Tem que ter tesão Tem que gostar E eu acho que As meninas estão aqui Para falar coisas Top hein Que estão guardadas As sete chaves Até agora De primeira mão O negócio Estou achando que essa fita Está com vocês Gente Conta para nós Só um negocinho Que vocês não contaram Surpresa Ah Mas isso Sentindo um péssimo Jornalista Você é um ótimo Maravilhoso Mais ou menos Falei para você falar um trem Para o pessoal E você Eu e Ela que fala mais Se ela não falou Não tipo assim Para finalizar Alguma coisa que você Queria ter falado Durante a entrevista Não do tempo Todo que você Queria ter contado Mas alguma coisa Durante a entrevista Que você pensa Nossa eu podia ter falado isso Você acha que tem alguma coisa Eu acho que não Mas você continua arrependida De ter tirado um tempo Do seu dia Para estar aqui com a gente Não Eu já mudei de ideia Aê Eu espero que isso Aconteça também Com outras pessoas Que vão vir aqui E vocês perceberam É um bate-papo É um bate-papo A gente não está Inquerindo Acho que Eu acho que A ideia do podcast É essa É a gente não ficar Como uma Uma inquisição Impensa em cima delas Como elas tiveram A vida inteira Entendeu Então eu acho Eu acho que é isso Muito obrigado De coração Por vocês terem sido As primeiras aqui Eu tenho certeza Que A partir de hoje A gente cresce E sai daquela ideia Do um centavo Que não vale nada Né Nayara E vai valer muito mais E agradecer também O Vinícius Cunha Aqui ó Aquela câmera ali Falei pra aquela câmera Além da verdade Já diria Clodovil Hernandes É isso gente Podcast é esse O um centavo podcast É esse Obrigado Obrigado gente Por nada Deus abençoe a todos vocês Valeu Valeu Nayara Até o próximo hein Não fica de fora não Que semana que vem O bicho pega Sem surpresa por aí Vamos que vamos Beijo